Sabe que dia é hoje? Hoje não é qualquer dia da semana, é uma sexta-feira. Para muitos, uma sexta-feira com cara de segunda-feira, né? Deixa eu dar uma satisfação para a senhora e para o senhor também, obviamente. Eu até gostaria de gastar mais alguns segundos na abertura, só que não é possível. A Avenida Fernando Correia, trechos dela, está sendo recapeado ou estaria sendo recapeado. Ontem nós fizemos a primeira aparição da Fernando Correia, utilizando um pop-up que chegou provocando. Essa imagem ao fundo é uma imagem ao vivo. Está pautado para a abertura do programa de hoje ser da Fernando Correia, de trechos aonde está tendo recapeamento e, curiosamente, não tem um funcionário. Ontem era um feriado. Hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro, já tem mais um acidente. É para lá que eu vou. O acidente, óbvio que não estava combinado e nem nós gostaríamos que mais um pai de família se acidentasse utilizando a moto. É que a Fernando Correia está desnivelada e, me perdoe, se eu estou aqui, assassinando o Aurélio. Nós mostramos esse trecho aonde a Prefeitura Municipal de Cuiabá e a Secretaria de Obras estão recapeando. Necessário. Uma avenida que passa muito caminhão, muito carro, muita moto, mas seria necessário dar continuidade e não parar, como parece estar. As mensagens que chegaram ontem nos fazem pensar que essa obra está parada há três meses e já está caindo e derrubando pai de família e mãe de família. Eu completo todo o raciocínio em segundos. Agora eu vou chamar o Caio, o nosso varão, que está nesse local. Varão, me perdoe. Prolonguei, mais um pai de família acidentado. Bem-vindo. Bom dia, Pop. É isso mesmo. A cena se repete. Hoje, sexta-feira, nós estamos ao vivo. Nós estávamos aqui como combinado, um compromisso de ontem, de voltar ao local para ver se tinha alguém trabalhando. E quando nós chegamos, o Nando tinha acabado de se acidentar aqui nesta região. Pop, deixa eu mostrar aqui, antes de eu voltar aqui para o Nando, o desnível da pista que nós falamos ontem. Ontem, nós provocamos sobre essa situação aqui na Fernando Corrêa. Nós entramos ali próximo ao pé do viaduto e, infelizmente, provocamos que não tinha trabalhando e a situação permanece do mesmo jeito. Hoje, chegando para o link, infelizmente, o amigo motociclista acabou acidentando aqui. O 9º Batalhão está aqui tentando auxiliar. Eu até conversei com ele. Ele está com algumas dores aqui, Pop. Mas só para eu reforçar a situação, o socorro já está chegando, Nando, que foi acionado. Você acabou caindo por conta desse desnível aí, né? Foi. Como que foi? Você tentou sair da pista? Foi mudar de faixa. Aí, na hora que mudou de faixa, acabou caindo? Cai. O Nando está com muita dor no peito, Pop. Ele acabou sofrendo algumas escoriações. O pessoal do 9º Batalhão está dando todo o suporte aqui, inclusive, agradecer ao pessoal que está aqui, inclusive, ao sargento Giovanni, ao tenente Basto, Pop, que estão aqui realizando um trabalho. E, nesse momento, Pop, nós estamos aqui auxiliando e aguardando e provocando, mais uma vez, que as autoridades, os responsáveis por essa obra, façam alguma coisa. Nesse momento, a equipe do SAMU está chegando agora, Pop, para socorrer aqui o Nando, também aqui a Polícia Militar, com mais um auxílio, para ajudar mais aqui, Pop, ao vivo, acompanhando todos os detalhes. Por quê? Por conta do desnível da pista, infelizmente, mais um acidente acontece aqui na Fernando Corrêa. E esse acidente tem culpado, tem patrocínio. É, Pop, infelizmente, Prefeitura Municipal que está realizando essa obra tem patrocínio esses acidentes aqui na Fernando Corrêa. Pop? A obra foi iniciada, mas você não tem um operário, você não tem um pedreiro, você não tem um auxiliar. Que obra? A obra da Prefeitura, o recapeamento da Fernando Corrêa, que já era para ter finalizado? Ninguém aqui é contra o progresso. E ontem ainda nós falávamos que parte do progresso nos coloca momentaneamente no regresso. aborrecimento, poeira, mas vem o progresso. Ninguém é contra a recapear uma avenida movimentada e necessária como essa. Mas a audiência sinalizava ontem que essa obra já dura três meses. E hoje, uma sexta-feira, 13, você não tem um funcionário nela. Tomara de verdade que a Secretaria de Obras, comandada pelo vice-prefeito, candidato a prefeito, possa se posicionar. E eu estou repetindo, Secretário de Obras, candidato a prefeito, porque ele próprio já se lançou como pré-candidato. Olha o desnível que é. Olha o desnível que é. O Caio está fazendo, você está tentando medir aí, Caio, a diferença de um asfalto para o outro? Ó, Pop, eu estou fazendo aqui o desnível, ó. É de aproximadamente, Pop, 4 centímetros o desnível dessa pista. Vem aqui, Evandro, rapidinho, segura pra gente aqui. Pera aí, segura aí pra gente. Ó, mede aqui. Pode medir aqui o desnível. Ó, o Evandro vai segurar aqui, pra quem está em casa ver, 4 centímetros o total desse desnível na pista aqui na Fernando Correia, Pop. É por isso que muitos motociclistas têm se acidentado aqui nesse local. Total de 4 centímetros de desnível aqui na Fernando Correia. E ó, só pra confirmar a tua fala do início, viu, Pop? Não tem ninguém trabalhando aqui nesta obra. E é o que eu disse no início. Tem patrocínio mais esse acidente aqui na Fernando Correia. É pra desse jeito. Ou as ruas de Cuiabá estão tomadas por buraco, ou alguma delas começou o recapiamento e não terminou. E a prova é essa. Uma das avenidas principais, se não a principal avenida a ser transitada, é dessa maneira que está. Um desnível de 4 centímetros do asfalto que está sendo recapiado para o asfalto antigo. E o que tem acontecido, essa é uma imagem ao vivo. Veja se vocês conseguem recuperar a imagem do Pop Zap que foi ao ar ontem e iniciava a provocação. No programa de ontem, nós já rodávamos esse vídeo de um outro pai de família, de um outro trabalhador. E a audiência já sinalizava. Esposa dizendo que o marido se acidentou, pai dizendo que o marido se acidentou. Ontem, como se tratava de um feriado, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, compreensível que não estaria lá um funcionário trabalhando. Compreensível. Hoje, pode abrir a imagem ao vivo. Uma sexta-feira, dia 13, não tem uma máquina, não tem um funcionário. E continua matando gente. Pop, você está exagerando. É? Olha aí. Estava marcado um link. Estava marcado um link que era para poder a gente mostrar se ia ter funcionário hoje da prefeitura trabalhando ou da empresa contratada. O que nós estamos mostrando é mais um pai de família que está sendo resgatado por homens e mulheres do SAMU. A audiência quer se manifestar? Eu nem abri a escalada. Deixa o povo falar, senhores. Deixa o povo falar. Pop, boa tarde. Carla aqui do Santo Terezinha. Estou vendo a reportagem dos reparos da Avenida Fernando Correia. Eu moro aqui no residencial Santo Terezinha, então a gente vê direto. O pessoal também reclama de tudo, Pop. Se a gente sabe que a pista está com desnível, se sabe que está fazendo reparos, tem que ter uma atenção maior. Depois que tiraram o quebra-mola ali próximo do atacadão, o pessoal desce ali, passa tudo correndo, não respeita nada. Então, um pouco é falta de atenção, imprudência, tanto de motorista quanto motociclista. Eu piloto moto, então a gente sabe como que é. Mas, assim, as pessoas também têm que parar um pouco, né? Que tudo reclama. Se está buraco, reclama. Se está fazendo os trens, reclama. Se tiver atenção, ninguém vai cair. E logo, logo, esses reparos vão passar e vai ficar melhoria para a gente. Um abraço, Pop. Outro para a senhora, muito obrigado, de verdade, da senhora opinar. Eu não me incomodo nem um pouco quando tem o contraditório daquilo que estamos externando. Principalmente quando é feito da maneira que a senhora fez, com respeito, e a senhora ainda está dizendo que passa pelo local. Eu quero fazer um complemento, jamais uma correção. Ainda bem que não morreu um pai de família. E o papel do nosso programa é oportunizar para as pessoas, inclusive a senhora, reclamarem sim. Ali, a obra, ela é necessária. E ninguém está dizendo para não acontecer. Três meses a obra parada, já dava tempo dela ser concluída e evitar o que a gente está mostrando. Essa é uma imagem gravada. Nós fomos para essa, Fernando Corrêa, ao vivo, e lá tinha uma imagem igualzinha a essa, que a senhora está vendo. Graças a Deus, a senhora transitou com prudência e não teve ali um acidente. Outros estão também transitando com prudência e estão se acidentando. É 4 centímetros de desnível. Eu estou explicando porque a senhora merece a satisfação. E não é a senhora pensando diferente que vai me aborrecer. Muito pelo contrário. Por favor, deixa o povo falar. E aí, Pop? Esse serviço aí, estão frezando o asfalto e jogando a nova cobertura, né? Massa asfáltica. Se eles quisessem, faz esse aí, de ponta a ponta aí da Fernando Corrêa aí. Não é? Para eles fazerem em uma semana. Osso! No período da noite aí. É o que a gente imagina. Só em Cuiabá que trabalha na vida movimentada de dia. No outro lugar aí é tudo à noite. Pois é, e hoje ainda não está o movimento normal, mesmo sendo uma sexta-feira normal para a parte da população. Imagina em dias em que tem ali todo o órgão público funcionando, como em dias normais. Mais uma opinião, eu preciso abrir o programa com a Escalada. Bora! Oi, Pop, bom dia. Meu nome é Fernando, eu moro no Tijucal. Eu passo nesse pedaço todos os dias para ir trabalhar, por volta das 6h30, 6h40. Na semana passada, quarta, quinta, sexta e sábado, que nós passamos de moto, teve acidente aí na Fernando Corrêa, nesse mesmo ponto, no mesmo lugar. Está extremamente mal sinalizado, né? E na segunda-feira dessa semana também teve um acidente. Sempre com motoqueiros e os motoqueiros caindo no mesmo lugar. Por conta desse desígnio, não tem sinalização, não tem nada. Talvez, às vezes, pode até ser um pouco de falta de atenção mesmo, né? Mas está bem perigoso. E se não arrumar com urgência, logo, logo vai, alguém pode, corre o risco de perder a vida nesse pedaço. Porque está bem difícil a situação ali. Está muito mal sinalizado e está muito perigoso. Eu tenho aqui a resposta, a nossa produção e os produtores, dentre eles, o produtor Alexandre, seja bem-vindo. Ele conseguiu a resposta da Secretaria de Obras. Nota à imprensa. Sobre a sinalização de obras nas proximidades, no Jardim das Palmeiras, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, então, perdão, a nota vem da CEMOB, esclarece que não recebeu reclamação nesse sentido e enviará equipes ao local para verificar a situação. Por conta do ponto facultativo decretado nesta sexta-feira, o encaminhamento ocorrerá em dias úteis. Ou seja, só a segunda-feira. A CEMOB respondeu sobre a sinalização. Tem como a Secretaria de Obras, comandada pelo Estopa, não sei se hoje é folga, pode responder? Por que não tem um funcionário? Eu consigo imagem ao vivo novamente? Gente, a Secretaria de Obras de Cuiabá, através do vice-prefeito e candidato a prefeito, Estopa, consegue responder por que que nesta obra da prefeitura está parada? Também porque é ponto facultativo para os funcionários dessa empresa que foi contratada, que ganhou a licitação? A Secretaria de Obras pode dar uma satisfação aos munícipes? Por que que na Fernando Correia, que está derrubando o pai de família, está colaborando para o pai de família ficar sem trabalhar? Por que que não tem uma máquina? Por que que não tem... A sinalização, a CEMOB aqui, disse que não recebeu nenhuma reclamação. Já estamos reclamando. E está pontuando aqui que somente no primeiro dia útil, porque hoje é ponto facultativo. Só segunda-feira. Então, você tem chance de continuar caindo e se arrebentando hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, para na segunda-feira começar a ter sinalização, se assim entenderem a necessidade. Agora, a Secretaria de Obras, comandada pelo vice-prefeito Estopa, tem como alguém responder aos colegas jornalistas que assessoram? Eu rodei aqui, dia desse, um vídeo do vereador Rogério Varanda, onde ele nos tranquilizava, porque até um vereador que dá base de sustentação política ao prefeito, ele está 45 dias sem resposta da Secretaria de Obras. Essa é uma imagem ao vivo, onde um trabalhador também se acidentou pelo desnível do recapeamento de 4 centímetros. Se a Secretaria de Obras entender que pode dar uma satisfação, explica por que essa obra não foi finalizada, por que não tem um homem, uma máquina nesta obra. Por que? Eu nem abri com a escalada, só me dá a interação da audiência e aí sim eu vou oficialmente para abrir o programa. Por favor, vai. Essa obra iniciou faz tempo já, cara. Já tem quase dois meses que está esse trem desse jeito, abandonado aí, ó. Você entendeu? Você está, de repente, na pista boa atrás de um carro, quando você vai se deparar, você já se depara com esse desnível aí, ó. Não tem o que se fazer, cara. Caiu a minha esposa essa semana aí, ó. Machuquei muito, cara. Eu acredito. Eu acredito. Esse áudio que eu acabei de reproduzir, compartilhar com a audiência, esse pai de família, esse telespectador pontuou que caiu ele e a esposa. Eu quero agora mostrar o vídeo que ele enviou. Coloque em tela cheia, comandante, do computador. Aí, ó. Se conseguir, morcego, tira a trilha e libera o áudio do computador, por gentileza, tá? Vê se eu consigo ouvir a narração dele. Ó, P. Bora. Ó, P. Eu. Essa semana foi eu também aí, ó. Ó. Acidente aí, lá. Nesse mesmo lugar aí, ó. Não é falta de atenção, não, cara. Essa aí é questão de um vacilo que a gente dá. Você tá numa pista boa, você já entra nesse desnível aí, ó. Não tem o que se fazer. Você entendeu? Eu tô contigo, irmão. Agora há pouco entrou a telespectadora e disse também, se tá buraco reclamas, aí é o direito dela pensar o contraditório. Mas a grande maioria ali tá se acidentando, não é porque tá desatenção, não. É porque o asfalto tá desnivelado, você não tem sinalização. Embora a Semob acabou de dizer que ninguém reclamou. Só em 10, 15 minutos eu tô mostrando aqui mais de 7 pessoas que se malucaram. Repito, essa imagem ao fundo, pode encher. É uma imagem ao vivo. O Caio Cordeiro, o nosso varão, é quem tá por lá acompanhando. Ó o Caio conversando. O Caio, você quer mais alguma informação? Porque eu preciso abrir oficialmente o programa. Vai, varão. Pops, só pra nós termos noção, ó, isso daqui é um detalhe. Eu perguntei pro pessoal do SAMU, falei, escuta, quantos acidentes vocês já socorreram aqui nesse plantão, no último plantão de vocês? Só uma equipe, foram três pessoas socorridas nesse local. Só uma equipe, Pop. Você imagina aí as demandas lá do SAMU. Então, é necessário que algo seja feito. Eu acho que se tivesse um plantão de emergência na Secretaria de Obras, na Semob, que algo seja feito, porque vai esperar sábado, domingo, toda a situação ainda permanecer, vai mais pessoas acabar se acidentando aqui, diante dessa situação. Não é o que nós desejamos, mas é o que o cenário está proporcionando, infelizmente, Pop. Não, é certeza que não é o que desejamos. Mas vamos pontuar. Agora é uma sexta-feira, 10h48. Vamos contabilizar quantos acidentes vão acontecer? Da agora, sexta-feira, para esse final de semana? Por falta de sinalização, por falta de finalizar a obra? Vamos embora. O programa só está no início. Se a Secretaria de Obras hoje não estiver de ponto facultativo, se o pessoal por lá hoje não estiver merecidamente descansando, e entender que dá para dar uma satisfação para a cidade, por que a obra está parada e não tem um funcionário, nós faremos isso. Eu já volto contigo, Varão, porque agora, oficialmente, vovô, eu preciso dizer algumas das atrações ou das provocações que irão fazer parte sexta-feira, 13h. Falei neles. Pop Areião, Pop. Polícia Militar, 1º Batalhão. A nossa equipe de reportagem acompanhando toda a situação de um roubo de duas caminhonetes. Duas caminhonetes modelo Hilux que foram roubadas, adivinha onde? No contorno da Arena Pantanal. Enquanto os proprietários estavam acompanhando o jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a caminhonete deles estava sendo furtada. Infelizmente, um fogo iniciou na manhã de quinta-feira, feriado, em Varja Grande, aqui no Eldorado, na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. E olha só, o Corpo de Bombeiros já fez um trabalho aqui no local, trabalho de rescaldo, inclusive. Destruiu, hein? Muitos materiais acabaram pegando fogo. Cara, é o seguinte, olha só o que aconteceu. Teve um problema na Águas Cuiabá, debaixo do asfalto. Essa água veio prejudicando a casa lá da minha sogra lá. Eu fui fazer um outro serviço lá. Eu descobri que estourou um cano no asfalto. Essa água veio e entrou na casa da minha sogra todinha. Aí depois que a gente foi ver que a casa dela está toda comprometida, o contrapiso da área estava tudo em cima da água, as paredes dela rachando tudo, eu achei que era de outro problema. Agora que a gente foi ver e descobri, e já tem mais de mês. Aí, Pop, ó, nós somos moradores aqui do bairro Jardim Alá, Varja Grande, da rua Pochorel. Tem três semanas, Pop, sem água. Aí, ó, sem água, não tem água pra nada. Aí, prefeito. Nada, nada, seco, seco. As duas caixas vazias, tem água pra lá, vai pra quatro dias. Quatro dias sem água, mais de uma semana sem água. Vai contando aí, quantos bairros? Na rua me operaram, também, meu amigo, ajuda eu aí. Bom dia, Pop, tudo bom? Olha aqui, Pop, mais uma vez, ó, mais uma vez, as caixas todas secas, ó. Olha aqui a cor da água, ó, tô mandando pra você a cor da água, e manda pra nós, além de mandar, e mandar pra você que mais um final de semana nós estamos sem água. Ó, oito dias, Pop, sem água. Nós estamos no seco, Pop. Hoje tá fazendo nove dias que veio água, aqui no Jardim Glória 2, e até agora nada da água. Pop, Toriane, moradora do bairro Costa Verde, só pra relatar que já estamos há uma semana sem água. Bom dia, Pop. Eu sou moradora daqui do bairro Novo Mundo, em Guazia Grande, aqui ao lado da BR 070. Nós estamos aqui sofrendo por falta de água. Por favor, nos ajude, pelo amor de Deus. Olha aí, Pop, olha a situação. Tem tudo nesse cano, ó, menos água, ó. Essa é a situação da gente. Fica aqui até oito dias sem vir água. Pop, eu estou sem uma gota d'água, sem uma gota mesmo, não tá dando água. As crianças não podem ir pra escola, porque não tem água. Aí, ó, Pop, ó, quando eu ver, ainda vem essa sujeira dentro do cano, ó. Tem nada de água. Mais de 15 dias sem água. Se você achou que tem muito vídeo em relação à falta de água em Guazia Grande, aqui não estão todos. É porque como se trata da abertura do programa e há uma orientação pra que ela não fique muito longa, então os editores e a equipe colocam ali o mínimo. Aqui não estão todos os vídeos que chegaram de Guazia Grande reclamando da ausência no abastecimento d'água. O problema continua o mesmo em Guazia Grande. Água tem. O que falta é a competência pra ela chegar na casa do munícipe Guazia Grandense. Na escalada também, você deve ter visto ali trabalhadores que fazem um trabalho com produtos recicláveis e o local onde ficava armazenado esses produtos. Oh, judiação! O Caio, o nosso varão, ele já fez a primeira aparição ao vivo na Avenida Fernando Corrêa, que começou a recapiar e está parado. Estaria parado há três meses. Agora, essa matéria também foi produzida pelo Caio e como a senhora e o senhor já estão vendo o incêndio na Associação de Recicláveis em Guazia Grande, assustou e, poxa, deu um prejuízo imenso. Vamos assistir e ao final dela eu chamo o Caio pra mais informações. Como anda? Play neles! Infelizmente, um fogo iniciou na manhã de quinta-feira, feriado, em Varja Grande, aqui no Eldorado, na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. E olha só, o Corpo de Bombeiros já fez um trabalho aqui no local, trabalho de rescaldo, inclusive. Muitos materiais acabaram pegando fogo e tudo acaba sendo material, vamos dizer, inflamável. Por quê? Porque acaba contribuindo com o fogo. Questão de papelão, vários materiais, sacos plásticos, tudo no local acabou contribuindo para que o fogo aumentasse. Havia ali também esse barracão onde a associação utilizava para realizar os trabalhos. Infelizmente, acabou desmoronando, acabou perdendo aqui todos os materiais. Aqui eram realizados esses trabalhos de reciclagem aqui em Varja Grande, nesta rua Carlos Chagas, aqui no Eldorado. Só para nós termos noção, todo o bairro aqui do Jardim Eldorado, parte dele, vamos dizer assim, está sem energia elétrica, porque o fogo acabou consumindo e atingindo até o transformador. A nossa informação é, pelos dados, eu creio que seja um fogo criminoso, mas nós temos a câmera, vamos estar olhando no histórico da câmera se foi criminoso ou não. Porque querendo ou não, alguém muito mal intencionado para fazer algo do tipo, né? Muito mal intencionado, e outra. Aqui essa associação, são sonhos de pessoas, né? Então a pessoa é muito maldosa por ter feito isso, porque quem manda aqui são muitas pessoas que vão perder a sua renda, entendeu? Agora, como funciona essa associação? Quantas pessoas mais ou menos trabalham aí, Daniel? Aproximadamente 35 pessoas. Depende daqui? Depende totalmente daqui, do material que é comercializado. Como você ficou sabendo do incêndio, cara, na hora? O que passou na cabeça? Rapaz, é praticamente o que passou. Um sonho, né? Indo embora. Mas eu fiquei sabendo porque alguém me ligou, né? Uma mulher da marmitaria aqui perto me ligou, desesperado, que estava pegando fogo. Eu tinha acabado de sair. E aí eu vim correndo de moto, cheguei aqui, mas aqui já tinha um povo aqui já arrancando todos os maquinários daqui de dentro já. Teve ameaças? Teve algum tipo de ameaça? Sim, sim. Não, ameaças a gente tem todo o tempo todo, né? Porque a gente trabalha com pessoas e assim sempre tem algumas ameaças. Mas vamos ver ali na câmera para ver se foi, quem foi. Aqui é um depósito de lixo, ao meio de um bairro residencial, que nós já temos várias e várias queixas e procuras ao poder público responsável por isso, sem resposta. Inclusive eu já fiz questionamento ao poder público pedindo uma fiscalização, se eles têm um alvará, um projeto, uma manutenção respeito a um hidrante, por um caso de emergência desse, eles não têm nada pelo jeito. E aconteceu o que aconteceu aí. Uma tragédia anunciada, né? Anunciada, anunciada. Graças a Deus o vento estava favorável a nós hoje, Deus foi misericordioso, senão nós tínhamos perdido as nossas casas, infelizmente, o vento virou para um lado que tinha mais espaço, né, as residências, só tinha algum comércio, mas estava meio afastado. Mas se fosse ao contrário, a coisa é hoje, tinha acontecido de uma forma trágica. Infelizmente, tudo queimado aqui na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis em Varzegrande. As imagens são de Felipe Andrade, apoio técnico Evandro Igor, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Caio, você fez correto, oportunizou aí um representante da Associação dos Produtos Recicláveis, você também ouviu um vizinho e os dois pontuaram, né? Infelizmente, o incêndio pode ter sido criminoso, as câmeras de segurança certamente vão ter compartilhadas as imagens. O vizinho também pontuou informações aí muito verdadeiras, né? Do perigo que é, muitas residências ao redor e se a associação aí tem a documentação toda para funcionar e tomara que tenha. A gente quer mais é que o trabalhador possa trabalhar, mas a gente também deseja que quem mora ali ao lado tenha a sua segurança. Esse vizinho colocou muito bem. Felizmente, não aconteceu o pior. Eu estou dizendo isso para a senhora porque hoje pela manhã, infelizmente, aconteceu outro princípio de incêndio na mesma associação de reciclagens. Mas, conforme o entrevistado pelo Caio pontuou, pode ter sido, ao invés de acidental, criminal. Voltaremos a falar. O comandante vai colocar uma imagem daquelas muito triste e pesada, porque um homem de 56 anos de idade vai morrer afogado nesse momento que a senhora está vendo. Esse vídeo foi gravado e registra o exato momento do afogamento ou do corpo desse homem de 56 anos que desaparece. Veja se eu consigo, primeiro, liberar o áudio que, inclusive, quem está gravando, uma pessoa fala para a outra. Vai morrer. Vai desaparecer. Por favor, por favor, senhores. Segura o Paulo, solta o Paulo e arrasta o cara, mano. Vai morrer o cara. Tira a botina deles. Como? Ele afoga ele. Se ele chegar perto, ele mata ele também. Ele está de botina? Meu Deus do céu. Aloysio, aperta ele. Está perto? Relaxa. Não, olha lá, vai morrer. Meu Deus do céu. Vai de costa, moço. Vai pular no vinho, vai. Fale que a gente é perigoso, não falei? Vocês conseguem ver daí? Não dou, amor. Não vai. Vai de costa. Está dormindo tempo, puxa. Desceu lá para baixo. Já era, amor. Nossa. Ou morreu. Eu vou auxiliar com mais informações. A narração de quem está fazendo aí já é desesperador, porque ela fala, vai morrer, tenta auxiliar. E ainda diz assim que ele estaria de botas, né? O vídeo mostra o momento em que o homem se afoga e morre em Rio de Tangará da Serra. Eu vou trazer informações que um homem, identificado como Luiz Cláudio Rodrigues da Silva, 56 anos, infelizmente morreu afogado ontem, na quarta-feira, perdão, após tentar atravessar nada o rio Sepotuba, que fica em Tangará da Serra. As imagens que a gente está aí mostrando foram gravadas por testemunhas que estavam no local e estão mostrando, infelizmente, o momento em que o homem desaparece e duas pessoas tentam atravessar o rio, mas um deles afundou. Segundo o corpo de bombeiro, um dos homens já conhecia o local e levou o outro para também conhecer. Foi então que ambos decidiram fazer a travessia do rio Anado. Os militares relataram que iniciaram as buscas pela vítima na manhã de ontem, quinta-feira, e o corpo foi encontrado próximo ao local do afogamento. O outro homem que estava junto com esse senhor, que infelizmente morreu afogado, esse passa bem. A equipe dos bombeiros ainda informaram que durante o primeiro semestre desse ano já foram realizados 62 atendimentos às pessoas afogadas, isso em todo o estado. É uma matéria que nós produzimos e eu convido, infelizmente, a acompanhar essa tristeza. Play. Bora, bora, bora que chegou. Vou morrer. Olha, segura o Paulo, salta o Paulo e arrasta o cara, mano! Vai morrer o cara. Tira a botina deles. Como? Ele afoga ele. Se ele chegar perto, ele mata ele também. Olha, Luiz, derra a bilha! Olha, Luiz! Perde, ó! Tá perto? Relaxa! Não, olha lá, o Rafael morrer. Vai de costa, moço! Vai, pular no rio, vai. Fale que a linha é perigoso, não falei? Fundou, mano. Vai de costa! Cadê o amigo tem pra puxar? Desceu lá pra baixo. Já o era, amor. O homem morreu. O homem morreu! Vixe, bora, mano. Vixe, o negócio vai chamar o bombeiro. O homem morreu! Olha, na tarde desta quarta-feira, mais uma tragédia nas águas do Mato Grosso. Estamos falando do rio Seputuba, em Tangará da Serra. Mais uma pessoa que some nas águas do rio Seputuba. E nós, neste momento, vamos conversar com uma testemunha ocular, que estava no local e acabou, inclusive, filmando tudo o que aconteceu. Inclusive, filmando o momento que esse homem some nas águas do rio Seputuba. Com exclusividade, eu converso com esse senhor, que estava lá. Impressionante o que aconteceu, né? E fica passando essa imagem na cabeça do senhor o tempo todo. Conta pra gente como foi. Foi que eu falei pra ele que ele era muito perigoso. Eu conheci ali uns 20 anos atrás, eu cai afoguei ali, que é muito fundo, né? Que tem um rio de munha. Aí ele parou. Aí eu falei, não passa por aí não, que é perigoso. Aí ele parou, ficou um tempo lá, eu subi o barranca. Aí depois os amigos dele foram afogando. Ele começou a mexer com a mão assim, vai, vai. Aí eu joguei um pau pra ele. Aí o amigo dele puxou ele pra frente, pro lado que ele estava mais perto. Ele levou lá pro meio. Aí no meio, o amigo dele largou ele com o pau. Aí ele afundou. Eu falei, ali já foi. Aí ele voltou. Mas ele tinha atravessado o rio por lá já, nadando, né? Aí ele foi lá na outra volta, lá perto de frente de mim. Depois voltou de novo. Aí ele não quis passar por onde ele veio, né? Que achou que era amarrado por cima. Aí por cima errado, mas tem correnteza, né? E ali é o nome ali, o rio sepultou mais uma poção, né? Verdadeiro poção. Tem um rebojo ali, né? É um rebojo, isso. Muito forte. Ele tinha atravessado o rio já nadando então? E tentou atravessar de novo? É, mas ele atravessou por baixo. Depois ele veio e queria passar por cima, né? Ele foi mais longe. Aquele que diminuiu o caminho, né? Foi a hora que aconteceu a tragédia. Ele estava acompanhado de outra pessoa? Estava com outra pessoa, com outro amigo dele. Eu não estava com ele. Você observou se eles estavam bebendo? Olha, não estava com cara de bebo, não. Podia ter tomado alguma coisa, mas não sei te falar, não. Porque pra mim, não. A senhora está aqui, está muito emocionada. A senhora não consegue esquecer essa cena, né? Ela ficou meio agulhada. Não tem como, né? Não tem. A senhora, o seu áudio que aparece no vídeo lá, falando? Eu que estava gravando. Ela e a amiga de nós está gravando. Eu gravei, porque a gente não pôde fazer nada. Ver uma pessoa sumir assim é difícil, não é? Né? Porque como que a gente vai ajudar? A pessoa que está afogando, não tem como. Sensação de impotência, né? Não tem como ajudar. Morreu na nossa frente e a gente não pôde ajudar, não tem. É desesperador. É uma coisa muito... Não sei explicar. É horrível. Essa imagem não sai da cabeça da senhora. Não, eu estou aqui. Eu estou passando mal por causa disso. Eu não pude fazer nada. Eu queria ter ajudado, feito alguma coisa, mas não pude. Ele pediu o corte ao nome da senhora? Ele pediu o socorro. Ele pediu o socorro, senhora? Para todo mundo. Difícil, né? Ah, eu vou falar para você, é muito triste, hein? Uma que eu falei para ele não ir, né? Porque ele já estava ali, ele devia ter voltado para trás de onde eu falei. Falei, é perigoso. Ele falou, mas está errado. Mostrou a água na máquina dele. Falei, mas é errado. Se puxar o cê aí para o meio, você não sai. Aí ele ficou no meio bastante lá boiando ainda. Aí o amigo dele chegou perto ainda. Correu dele, foi lá com a roupa, voltou, depois arrastou ele até lá embaixo, depois soltou ele, ela afundou e já era. E não é o primeiro caso de pessoas que somem no Rio Seputuba neste ponto. É um local muito perigoso. Não, já morreu muita gente ali. Muito perigoso. Trazendo o depoimento emocionado desse casal que viu o momento em que esse homem sumiu nas águas do Rio Seputuba. Com imagens exclusivas de Micael Depinho e Zahia Zeneri para a sua TV Cidade Verde. Eu estou suspirando de tristeza, porque se não bastasse a tristeza desse senhor de 56 anos, isso aconteceu em Tangará da Serra. Agora, comandante, nós vamos para Sinop, onde um guri de 16 anos de idade também morreu afogado. Não sei se as altas temperaturas, e óbvio que isso atrai muitos, para poder tomar um banho. No caso anterior, você percebeu que os dois sabiam e conheciam ali o Rio, né? Isso em Tangará. Agora, nós já estamos falando, infelizmente, de um outro homem, nesse caso um adolescente, que também morreu afogado. A senhora deve estar percebendo. Eu saí de uma matéria de Tangará da Serra, onde aquele que estava junto com o senhor de 56 anos, que infelizmente morreu afogado, deu uma entrevista para a nossa equipe. Esse corpo que a senhora, que o senhor está vendo, é de um guri de 16 anos de idade. É o do Iago. O Iago dos Santos, 16 anos. Ele morreu após se afogar nas águas do rio Garças. Isso aconteceu ontem, quinta-feira, na zona rural de Sinop. Ele estava nadando e sabia nadar quando a fatalidade aconteceu. Segundo informações, a polícia civil foi acionada às 13h05, 1h05 da tarde. Isso para atender uma ocorrência de afogamento. Quando chegaram no local, testemunha relatou que o adolescente estava nadando, quando em determinado momento se afogou próximo à margem. O corpo de bombeiro foi acionado, realizou o processo de reanimação, porém o Iago não resistiu e morreu. Então, em 15 minutos de programa, menos de 10 minutos, eu estou mostrando aqui a segunda morte por afogamento. A primeira em Tangara da Serra, um senhor de 56 anos de idade e agora mais uma tristeza. Menino de 16 anos de idade. Eu não sei quantificar para a senhora, nós estamos em outubro, quantos esse ano nós já mostramos. Olha o guri aí. Olha o Iago. Quantos nós já mostramos. E a gente, toda vez que mostra uma tristeza como essa, está sempre lembrando que o que a gente aprende com os mais experientes. A água passou do umbigo é sinal de perigo, mesmo para quem sabe nadar. A matéria anterior era um senhor de 56 anos de idade, acostumado a fazer a travessia. Infelizmente, não conseguiu fazer mais essa travessia. Comandante, eu saio dessa matéria e vou voltar ao Pops Up. Ele é muito útil para a nossa audiência e a nós também. Você pode encher a tela para a gente conhecer. Essa provocação aí é uma provocação que está acontecendo muito em Cuiabá e talvez em outros municípios. Não sei se você, Júlio, você, vovô, que estão comigo no estúdio, já repararam a quantidade de fios de internet que está na fiação, da fiação do ano, mesmo a fiação elétrica. O quanto que eles caem, o quanto que fica ali. Não sei se por alguém que tenta roubar, não sei se por acidente. Esse vídeo, eu até perguntava ao Miguel, que produz o Pops Up. Ele foi feito por um entregador por aplicativo. Ele caprichou demais, vovô. Ele está numa rua, ele para, ele mostra. Aí ele vai para outra rua, ele fala, ó, Popó, aqui o mesmo problema. Vocês estão percebendo ali que já foi para outro bairro? Ele seria o entregador por aplicativo. Eu quero agradecer ao senhor. O senhor está fazendo uma benfeitoria pelo próximo. O senhor está mostrando aí que, inclusive, o senhor se acidentou. Um desses fios aí só não machucou o senhor. E o senhor explica, né? Por favor, play. Eu vou lá desse serviço aqui, ó. Se for fazer filmagem de todas as esquinas, de todas as ruas que tem em Cuiabá, 24 horas. Vai ser pouco. Porque são todas as ruas. Olha aqui, esse aqui é fio telefone. Esse aqui já é o, eu acho que é o fibra. Olha aqui, esse aqui arrebentou já faz uns 4 meses. Está desse jeito. Nem o serviço de limpeza urbano e nem o de telefonia. Do jeito que cai, fica. Ali ele está baixo, não está mais aguentando o peso. Daqui a pouco, ou se o póster não cair pelo chão ali, ele vai quebrar no meio. Ali não dá de ver, mas a árvore ali está cheia de fio. Está segurando o peso já. Está feio com a banha. Ah, o serviço porco aí, mais um pouco aqui, ó. Esse aqui é na Califórnia. Ele arrebentou. Eu acho que já vieram aqui, já fizeram o serviço de conserto. Já trocaram esses cabos aqui, né? Porque é um cabo bem grosso. Mas ficou aí pendurado. Não se preocupe em fazer um serviço bem feito. Aí do outro lado da rua está aqui o restante do cabo. Mesma situação. Pendurado aqui na porta da casa do cliente. Os caras não estão nem aí, mano. Rua José Aldoberto da Silva, esquina com a Floriano Peixoto. Pela imagem aqui, ó. Está escuro, né? Não dá de ver nada. Não tem nada no meio da pista, né? Isso aí foi a fiação. É o cabo de telefone que arrebentou. Na verdade, está arrebentado em todas as ruas da cidade. Todas. Não tem rua sem esse cabo pendurado aí. Eu acho que a prefeitura já tinha feito um anúncio aí que as telefônicas aí estariam retirando essa fiação. Mas só fez na primeira entrevista aí. Olha lá. O carro desviou. Ele viu. Mas aí, eu vou mostrar aqui, ó. Estava o capacete fechado. Olha o cabo aqui, ó. O cabo está aqui, ó. Um metro do chão. Bateu na minha viseira aí do capacete. É bom que estava fechado. Não furou meu olho, nada. Não aconteceu nada. Mas está feio. Eu até estava agradecendo e agradeço novamente o senhor aí, porque fez um serviço e não um desserviço. Eu pedi à nossa equipe de produtores para averiguar se é uma iniciativa da concessionária de energia, se é uma iniciativa da prefeitura e se essa operação está em andamento, que é para a gente poder justificar. O senhor, repito, fez um grande serviço, tá? Na medida que a gente tiver a resposta, eu compartilho. Porque, de fato, isso está acontecendo em vários pontos da cidade. Esses fios que são de internet e alguns outros que eu não consigo identificar assim, eles estão dessa maneira mesmo. Mesmo o pedestre passando pela calçada, ele tem que estar desviando. E o senhor ainda apontou que um deles quase o atingiu, né? No capacete. Então, a provocação está feita. E na medida que a gente tiver aí a resposta de quem se trata, a concessionária de energia ou é uma ação da prefeitura, eu divulgo aqui e tomara que tenhamos uma resposta, tá bom? Eu vou seguir ou eu tenho mais uma provocação? Eu tenho... Tá bom, comandante, perdão. Pode colocá-la. Aí eu dou boas-vindas a mais a atração. É, comandante, tem sido comum também o telespectador poder utilizar para provocar a CEMOB. E ótimo, a CEMOB, ela precisa ser provocada. Até para que mande o engenheiro de trânsito e veja a necessidade daquilo que está sendo reivindicado. Aí, por exemplo, no jardim... Na República do Líbano é aquela estrada que vai para a Chapada dos Guimarães, né? Eu tenho que me adequar, eu tenho que falar. Avenida, República do Líbano. A telespectadora está pontuando o quanto em horário de pico é difícil para ir e vir. E ela dá uma sugestão à CEMOB que seria a instalação de um semáforo. A provocação está feita, a nossa equipe já enviou também para a CEMOB, que certamente deve se posicionar e mandar um engenheiro no local para averiguar a necessidade. Agora, deixa a munícipe falar, por gentileza. Ó, Pop, fazendo esse vídeo aqui, ó, para solicitar aqui um semáforo aqui, né? Nessa Monte Líbano aqui, ó, sentido Chapada. Misericórdia, Pop, tem mais de 40 minutos que eu estou descendo aqui, ó, às 5 por hora. Aqui o horário de pico aqui é terrível. Em vez do nosso saudoso prefeito ficar metendo radar para ganhar dinheiro do povo na cidade, fala para ele pensar na mobilidade pública aqui, ó, e colocar aqui para nós aqui um semáforo aqui, ó. Dá uma força aí, Pop, isso aqui é insuportável dia de semana, horário de pico aqui é insuportável, porque aquele contorno ali, ó, é preferencial para quem está vindo, né, da guia, sentido guia Cuiabá. Então, quem está descendo aqui, sentido rodoviária para o bairro Patacadão, misericórdia, tem 40 minutos que eu estou aqui nessa fila aqui, Pop. Vamos diminuir os radars aí, ó, prefeito. E vamos colocar aqui, ó, pensar na mobilidade pública aqui, colocando semáforo aqui, ó, para agilizar o trânsito aqui para nós. Falou, Pop, um abraço. Outro para a senhora, senhora por respeito, eu estou ouvindo aqui atentamente. Mesmo quando eu tenho um pensamento diferente, eu concordo em a provocação e ao ar. Eu vou explicar para a senhora, mesmo quando tem um pensamento diferente, porque, assim, ontem ainda eu dizia que o semáforo que foi colocado na perimetral, em frente ao Comper, ele pode realmente auxiliar pais que querem fazer a travessia com o filho para ir à escola ou creche que fica do outro lado ali da perimetral. Mas se tivesse uma passarela, ia ter mais segurança para esse pai e para os alunos fazerem a travessia na passarela, se não pela faixa de pedestre. E no caso da perimetral, em frente ao Comper, a faixa, o semáforo lá foi colocado exclusivamente para o supermercado poder receber as cargas e descargas, colocar carga e ter descarga. Ontem mesmo a gente colocava um vídeo que nos parece ser esse o motivo. Então, o que acontece no engarrafamento é uma pena que na rotatória, o que era para ser uma preferencial, aquele que quando vê que você está indo, ele acelera o carro e o que era para ser uma educação do próximo, acaba sendo a falta dela. E aí é uma pena que com a ausência da educação no trânsito, uma via que era para ser rápido, a gente acaba sugerindo que coloque o quê? Um semáforo. E só colocar um radar aí pelo excesso de velocidade e imprudência. Não é a nota da CEMOB, não. Só estou me posicionando aqui porque diariamente a gente recebe uma provocação como essa. A tua provocação foi para a CEMOB e nós estamos aqui no aguardo que certamente a CEMOB vai enviar ao local um engenheiro de trânsito e esse sim vai averiguar a necessidade. Pela necessidade que a senhora externou, é óbvio que tem que ter um semáforo, mas a iniciativa tem que vir da CEMOB. Tá bom, minha amiga? São 11 horas e 15 minutos. Você tem imagens aéreas, inclusive, desse local mesmo, comandante? Você tem? Só para ilustrar ainda mais a nossa fala. Se tiver, você pode encher a tela aí. Porque hoje, um dia, eu não sei afirmar se na Assembleia e outros órgãos públicos estão funcionando. Ou se é ponto facultativo. Rapaz, já pensou se a TV fosse ponto facultativo. Os negrafistas não iam vir trabalhar. Apresentador não iam vir trabalhar. Ia ser uma beleza, hein, rapaz? A senhora ia ligar a TV e ia ficar... O movimento na República do Líbano, que é essa avenida que a telespectadora fez a provocação, exatamente ali, ó. Hoje, você não tem o movimento como de costume, né? Ali na rotatória, o problema é que quem está na preferencial, a hora que ele poderia ceder para um ir, ele acelera, meu irmão. E é assim nessa rotatória e na maioria delas. Aí, o que era para ter uma educação no trânsito, acabam colocando o tal do semáforo, que aí sim para. Agora, ainda bem que aqui é semáforo inteligente e aí o trânsito flui. Bom, agora inteligente é a minha amiga que domingo vai ganhar aquele presente no MT Cup. Ei, já está cruzando os dedinhos. Toda sorte tem quem acredita nela. A sorte pode até bater na porta, mas não gira a maçaneta. Para isso, você tem que comprar o teu MT Cup e o MT Cup expressinho, né, Gigi? Isso mesmo, Pop. Tudo bem contigo, Gigi Bonita? Tudo ótimo, Pop. Fica à vontade, Gigi. Muito obrigada. Bom dia, moça, moço, telespectador de todas as idades, que ama acompanhar o programa do Popão aqui, como a gente também. Porque o programa do Pop, assim como o MT Cup, é um produto da família. A gente é um programa da família e ele é para a sua família, para você mudar de vida e também trazer oportunidades como o Pop traz aqui durante o programa dele inteiro. E o MT Cup é um deles, gente. Oportunidade para você mudar de vida, sendo um ganhador e sendo um vendedor. Porque há 11 anos o MT Cup realiza o sonho das famílias semanalmente. E agora, o que já era bom, ficou melhor ainda. Porque a partir da semana que vem, toda quinta e todo sábado teremos sorteio. Isso mesmo, você não entendeu errado. Serão dois sorteios semanais realizando o sonho das famílias duplamente agora, a partir da semana que vem, gente. Essa semana, o MT Cup já está vendendo o MT Cup Expressinho, mas vamos dar o foco aí, ó, a premiação de domingo, porque ela está bem mais pertinho e você não pode deixar a sua chance escapar. Agarra a sorte, aproveita que ela está passando aí agora, ó, e compra o seu MT Cup. Sabe por quê, Pop? Eu trouxe hoje uma vendedora, que ela é muito pé quente. É? Muito pé quente. Ela vem até de verde hoje, porque verde é cor da sorte, né? Aqui, ó. Sou eu. E eu estou aqui brincando com a vendedora. Sou eu mesmo, gente. Sou a vendedora aí online preferida, Giovana Agatha. Já fiz muitos ganhadores, já são 10 ganhadores na minha mão. Já fiz moto, já fiz 20 mil, vários giros. Então, você aí de casa pode ser o próximo ganhador, mas não deixa para depois, não, porque depois você esquece. Às vezes você está indo ao trabalho, acompanhando o popão, em casa, fazendo o almoço, não tem tempo de comprar o seu MT Cup na rua. Aí, ó, estou aqui para solucionar todos os seus problemas. Me chama no WhatsApp, pode chamar agora. Eu estou aparecendo aqui no pop, mas assim que eu sair daqui, eu já mando o seu premiado certinho e você está concorrendo domingo a esse poderoso Fiat Fastback. Gente, são 53 prêmios. 53 chances para você mudar de vida por apenas 15 reais com o MT Cup. E eu estou aqui, ó, para trazer sorte para a sua vida e para a sua família. Não deixa para depois, vem transformar seus sonhos em realidade com o MT Cup hoje. Pode me chamar aí no WhatsApp no 659-9900-9872 ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, ó, que já vai direto no meu WhatsApp e você já fala diretamente comigo para comprar o seu título premiado. E ainda, além desse Fiat Fastback, tem muita premiação. Vamos conferir o BT? Agora! Dia 15, o MT Cup vai sortear o novo Fiat Fastback. No prêmio principal, ainda tem 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 50 prêmios de mil reais nos giros. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de mil reais nos giros. No terceiro prêmio tem um Fiat Fastback. E nos giros tem 50 prêmios de mil reais cada. Quer ganhar o novo Fiat Fastback? Compre agora o MT Cup. Nesse você pode confiar. Esses presentes são para esse domingo. Na próxima quinta-feira, dia 19, já vai ser o primeiro sorteio do MT Cup Expressinho, né, Gigi? Isso mesmo, Pop. Ele já está à venda comigo também nos nossos pontos de venda físicos. E corre para comprar, gente, porque o MT Cup Expressinho está apenas 5 reais, gente. Cincão. Com 5 reais você compra o quê? Um salgado, gente. Aqui no MT Cup você pode mudar de vida para sempre. São 100 mil reais no prêmio principal e ainda tem muito mais. Tem 5 mil no primeiro, tem 5 mil no segundo e ainda tem 5 giros, 10 giros de 500 reais. É para você mudar de vida, para você ter mais oportunidades, para você e sua família ganharem no MT Cup também. A gente acompanha o VT agora? Agora! Dia 19 tem sorteio do MT Cup Expressinho. No prêmio principal tem 100 mil reais. E o preço? Barato demais. Edição promocional. Só 5 reais. Compre agora o MT Cup Expressinho. Tem 100 mil reais esperando por você no prêmio principal. Ainda tem muito mais por 5 reais. Tem 5 mil reais em dinheiro no primeiro. 5 mil reais em dinheiro no segundo. E 10 prêmios de 500 reais nos giros. No prêmio principal tem 100 mil reais em dinheiro. Compre agora o MT Cup Expressinho. Está barato demais. Edição promocional. Só 5 reais. Mais um produto do MT Cup. Nesse você pode confiar. O sorteio é dia 19. Compre já o seu. Isso mesmo, pessoal. E ó, lembrando só. Tem que ter a logo do MT Cup. Tendo a logo do MT Cup, você pode confiar. Espero vocês domingo. Boa sorte. Tchau, Gigi Solinda. Tchau, tchau. Prepara o Mr. Fran. Porque ontem em Cuiabá, e é sabido isso, o país inteiro teve jogo da seleção brasileira. E não que agora a gente vai falar de esporte. Mr. Fran, você já está na tela principal conosco? E o Mr. Fran produziu uma matéria. Pápio, por que você falou do jogo de ontem? É que enquanto algumas pessoas estavam dentro da Arena Pantanal, torcendo para que a seleção brasileira fizesse bonito, alguns poetas do crime estavam barbarizando e furtaram duas caminhonetes durante o jogo. Durante os 90 minutos de partida, tinham ali vários bandidos só mal intencionados. O Mr. Fran, eu pontuei de forma certa, o furto aconteceu durante a partida e ao terminar a partida, cada proprietário levou um susto e me parece que eles são, inclusive, um deles de outro estado. Bom dia e bem-vindo, Monstrão. Bom dia, Pop, bom dia a todos que acompanham a nossa audiência. Sextou, né, Pop? Graças a Deus, mais um final de semana abençoado. É isso mesmo, Pop. Duas famílias que ficaram aí em desespero. Saíram após, para mim, um vexame da seleção brasileira, porque jogou mal para a Catiça. Um jogo horrível e depois do jogo, eles saem frustrados por causa do jogo e aí eles se frustram porque tiveram a caminhonete furtada. Duas caminhonetes modelo Hilux que foram furtadas no entorno ali da Arena Pantanal. Uma família ali do Goiás e a outra família de Lucas do Rio Verde. A nossa equipe acompanhou a ação do primeiro batalhão ali da base ligeira. Já mandar um abraço especial para o Tenente Coronel Jean, que está de férias, mas está aí trabalhando bastante, mesmo de férias, importante, Pop. O trabalho da polícia foi rápido e claro que recuperar estes veículos trouxe aí um pouquinho mais de tranquilidade e alegria, né? No meio de uma noite chata e triste após um empate magro da seleção brasileira na Arena Pantanal, Pop. Ei, Mr. Fran, você torceu então para que a seleção desse um show. Depois nós vamos falar. Teve um que foi lá e ainda jogou pipoca no Neymar, né, Abel? Puta merda. Seleção fica 20 anos sem vir aqui em Cuiabá. A gente fica um século sem ter um estádio que presta. Aí quando tem, a CBF podia escolher o Brasil inteiro para a seleção brasileira jogar por um bom motivo de articulação política do governador, do secretário de esporte. Certamente conseguiram trazer o jogo. Aí vem um filho de gente boa e joga um saco de pipoca, sabe-se lá com qual intenção. Depois nós vamos falar disso, viu? É que depois dessa matéria, eu tenho uma outra matéria que tem a ver também com a partida de ontem, onde portadores de necessidades especiais, e me corrijam se eu estou falando, PCDs e familiares tiveram dificuldade para adentrar a Arena Pantanal em um local especialmente feito para eles. E nós, a nossa equipe, oportunizou aos familiares que tiveram bastante dificuldade de entrar. Eu até perguntava agora há pouco ao Vini, produtor do programa, se a dificuldade foi de entrar, a nossa equipe gravou a matéria, mas ao final, conseguiram entrar? Eu conto para a senhora ao final desta matéria. Play. Pop Areião, Pop. Polícia Militar, primeiro batalhão. A nossa equipe de reportagem acompanhando toda a situação de um roubo de duas caminhonetes. Duas caminhonetes modelo Hilux que foram roubadas, adivinha onde? No contorno da Arena Pantanal. Enquanto os proprietários estavam acompanhando o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a caminhonete deles estavam sendo furtadas. A nossa equipe vai registrar agora, nas imagens do Inácio Bolívia, você acompanha a rua número 157 e você acompanha agora. Estamos entre bairro Areião e Jardim Leblon. E aqui, as caminhonetes que foram roubadas. Olha esse espaço, Pop. Olha este local. Um local usado para esconder veículos. Você acompanha nas imagens do Inácio Bolívia o ótimo trabalho das equipes do primeiro batalhão. Enquanto ali os proprietários estavam acompanhando o jogo da seleção brasileira, os veículos estavam sendo roubados, mas a resposta foi à altura. Assim que o seu hóspede modulou aí com a guarnição, a viatura da lixeira deslocou aqui de imediato. Quando abriu o portão, o seu elemento, o suspeito, saiu pulando, saiu pulando o muro aqui e o pessoal saiu ainda em acompanhamento, ele pulou por aqui, o pessoal acompanhou, só que perdeu ele ainda devido as lotes de baldio, terreno de baldio. Ele conseguiu foragir, aí vieram aqui, voltaram de novo, checaram o veículo, deu produto de furto, né, no Verdão, na Arena Pantanal, no jogo do Brasil. O pessoal até, tinha uma que nem tinha cantado a ocorrência aí, o pessoal estava assistindo o jogo, né, e o suspeito aí, eles, é, usaram esse tempo, né, que o pessoal estava assistindo o jogo e furtaram o veículo. A gente veio aqui, conseguiu lograr isso, né, recuperar essas duas caminhonetes, já entramos em contato aí com os proprietários, até uma praca, eles estavam trocando, né, já estavam trocando, você pode ver ali que aquela Hilux que está ali, eles já trocaram a praca, né, para estar passando aí para Bolívia ou andar com ela cronada. Mas graças a Deus aí as viaturas empenharam aí, veio apoio, né, apareceu outras, apareceu viatura da Força Tática, da Rotam também, fizemos aí rondas no entorno aqui, mas não conseguimos localizar os suspeitos, mas graças a Deus aí os dois veículos vão ser entregues aos seus proprietários. O que chama atenção, Pop, nós já falamos anteriormente, eles levam caminhonetes, veículos como esse, em locais assim, eles deixam o veículo por algumas horas, até mesmo alguns dias para esfriar o veículo e depois leva para o país vizinho Bolívia, onde eles trocam por entorpecente. Nós sabemos como é o modo operante e não adianta, Pop, todos os dias, todos os dias, caminhonetes como essa. Eu tenho informações que em menos de 48 horas de ontem para hoje, mais de 10 caminhonetes modelo Hilux, foi furtada em Cuiabá. Por quê? Porque essa caminhonete, a base de troca, ela vale muito na Bolívia, principalmente para trocar aí por entorpecente. Dá uma olhada, olha o que eles fazem. Eles tiram tudo para poder encontrar o rastreador, mas a casa caiu. Suspeitos conseguiram fugir, mas os veículos foram recuperados e é questão de tempo para eles serem presos. E a resposta foi rápida. O Pop, neste momento, chegam os proprietários das duas caminhonetes, Pop. Eu conversei bastante com eles e o que nos deixa mais revoltados, Pop, é que de uma caminhonete, os proprietários são de Goiás. Vieram para cá, praticamente 500 quilômetros, para assistir à seleção brasileira e acabaram sendo surpreendidos com esse furto. Os proprietários da outra caminhonete são de Lucas do Rio Verde. Nas imagens dele, Inácio Bolívia, apoio técnico, Moisés da Costa, Francia Almeida, em mais uma situação rápida da Polícia Militar, aqui em Cuiabá, para o programa do Pop. Ah, prejuízo é ruim, né, nego velho? Poxa, a pessoa sai de Lucas, a outra sai de Goiás. Aí você vê o quanto um jogo como esse, Júlio e vovô, movimentam não só a CBF ou quem tem porcentagem na renda. Movimenta restaurante, movimento hotel, movimenta os ambulantes em torno da arena. Porque só na matéria você pontuou, infelizmente, os dois que tomaram prejuízo. Um saiu de Lucas, o outro do estado de Goiás, não é isso? E infelizmente tomaram esse prejuízo. Eu estou comentando a importância que é Mato Grosso ser roteiro de grandes jogos. E ontem, comandante, uma imagem que você há de encontrar e compartilhar em tela cheia, pô, uma imagem que... Pra que fazer isso, pô? Porque se você pode protestar, se você pode protestar, protesta verbalizando, sabe? É um direito que o torcedor tem. Ele diz, ah, não gostei, então vaia. Agora, a partir do momento que você... Acho que no programa do Moreno usou a imagem que eu estou pedindo para vocês. É exatamente essa aí. É um momento em que o Neymar vai deixar o campo e arremessam ali um saco de pipoca nele, sabe? Eu não estou dando lição de moral em ninguém, não, tá, dona? Estou dando lição de moral em ninguém, não. Eu vivo dizendo que a diferença de um ser humano para o outro é o pecado que cada um comete. Mas, putz, cara, a gente ficou 20 anos aí sem receber um jogo da seleção brasileira. O estádio que tinha aqui, o Verdão, antigamente aí, não era capacitado para receber jogos oficiais. Por mais que ele está viralizando aí entrevistas de um ou outro atleta, falar que o gramado não estava bom e tal, aí é o ponto de vista de atletas profissionais. A arena em si é um atrativo para jogos do nível desse tipo. E aí, poxa, alguém que vai lá assistir paga, e não é barato, pô. Para jogar um saco de pipoca, não tem que jogar nem saco de pipoca, nem picolé, não tem que jogar nada, pô. E tomara de verdade que esse sujeito, essa pessoa que teve esse desserviço, tomara que seja localizado e que toma uma punição de não frequentar estádio, sabe? Porque, pô, olha a notícia que vai sair de Cuiabá para o mundo aí. Vai sair aí que um torcedor, como protesto, como protesto, ele joga saco de pipoca. É engraçado, quando os caras roubaram o dinheiro do VLT, ninguém protestou jogando nada. E não estou dizendo que tem que jogar. O protesto é só com o jogador de futebol. O cara sai labarábia, ele vem aqui para trabalhar. Aliás, tem entrevista uma parte que o próprio Neymar falou isso. Ele vem aqui para trabalhar e aí alguém acha que pode agredir o cara. Não é ruim isso, gente. Mesmo para quem não estava no estádio de ontem, mesmo para quem não foi ontem, e viu e falou, putz, algumas pessoas só assistiram o jogo através de cortes, né? Os melhores momentos hoje, né? É, eu vou... Esse é o momento que tem aí. Pode dar play, vai direto aí. Quanto você tem que me ver hoje no ano? É triste. Obviamente que é muito triste. Não tenho aqui de férias, não tenho aqui para passear. Não tenho aqui para fazer, para mais uma, para jogar futebol e defender o meu país. E, obviamente, que a gente está ali fazendo o nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Muitas das vezes o resultado não vem. Não é o que o torcedor espera. Então, não sei se esse cara que arremessou, não é nem mariu para o outro lado, mas a gente pegou. Eu só vi na hora que pegou em mim, eu fiquei bem nervoso, na verdade. Porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno. Não é isso que eu não tenho o que fazer. É muito ruim para o futebol, para o ser humano. Acho que para tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa e não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. E, se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo. Valeu, gente. É isso aí, perfeito a fala do Neymar, pô. Se alguém critica tanto, vai lá e joga, pô. Ah, mas eu paguei. Ah, você pagou para jogar saco de pipoca? Antigamente, no Verdão, você ia lá e tomava saco de mijo. Deve ter alguém na audiência que vai mais velho aí, ou da nossa geração, né, vovô? A gente não está brincando com isso, não. Você tinha graça? Você pagar para chegar na sua casa sujo de mijo, fedendo mijo dos outros? E alguém se divertia com isso, cara. Era essa, alguns iam para o Verdão e achavam que era divertido mijar, desculpa, dona, tá? Mijar dentro de um saco plástico e jogar. Era, pô. Acontecia isso. Então, agora que a gente tem uma baita arena, houve os esforços aí das autoridades para trazer um jogo desse nível. Vocês acham que estado como outros, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, não queriam ter uma seleção lá, pô? E aí consegue trazer uma seleção para cá, aí vai alguém lá e para jogar saco de pipoca. Aí o cara, só falta ser um influencer e gravar e colocar na rede dele, né? Só falta ser, porque agora está cheio disso, né? Aí o cara joga um saco de pipoca e sai de Cuiabá. A notícia é que sai, pode ver hoje os programas de esportes. Ah, você viu, rapaz, jogaram um saco de pipoca. Será que é para falar que Neymar pipocou? Será que é para falar alguma coisa assim? Mas não é, dona. Então, poxa vida, rapaz, repito, demorou tanto para a gente ter um jogo desse nível aí. E quando tem, alguém entende que pode ir lá e fazer uma sacanagem. Me perdoe a palavra. E se a pessoa está do lado do estádio, se você está do lado do Julinho e vê, rapaz, até é bom, é difícil, meu amigo. Até intrometer é difícil, né? A audiência quer interagir? Eu quero, quero ouvir sim. Tira a trilha, deixa eu ouvir. Bom dia, pô. Eu. Pô, eu, para mim, essa pessoa que jogou essa pipoca no Neymar aí, é a pessoa mais hipócrita que tem. Uma que ela não serve para ir no estádio. Né? Porque fazer isso para quê? Pô. Não tem? Se o Brasil ganhou ou não ganhou, é alegria ali na hora que está jogando. Está todo mundo vibrando agora para fazer uma apaiassada, queimar Cuiabá. Estou com o senhor. Porque está queimando todo mundo que mora aqui em Cuiabá fazer uma apaiassada dessa. Estou com o senhor. E sobram as caminhonetes aí, porque tem um receptador. Falou tudo. Tem mais alguém aí? Por favor, por favor. Mas, pô, fica feio para nós aí. Queima Cuiabá e depois não vai ter jogo aqui, né? É isso aí. É, acaba prejudicando todo mundo, né? Que o povo depende do jogo aí para trabalhar, vender as coisas. Aí faz isso aí e vai caimar Cuiabá. Cuiabá está tão bom com o time nosso aí, ficando famoso aí. Cara, pronto, uma dessas. Esse aí tem que ser proibido de entrar na arena para entrar novamente. Qualquer arena. Falou tudo. Uma gracinha dessa. Falou tudo. Focanagem isso. Só para finalizar, me dá mais uma opinião aí, vai gente. Uma pessoa dessa daí, sinceramente, tem que... Tinha que ser ouvido pelo delegado, sei lá. É, ué. Tinha que ser punido. É. Isso aí é uma vergonha, né? Pô. Isso aí jogou na cabeça dele. Dá para ver nas imagens, eu estou assistindo agora nesse momento. É. Isso é uma falta de respeito, é falta de vergonha na cara. É. Vai ver que está encaixaçado uma pessoa dessa. E nem isso vai justificar, sabe, meu amigo? E permissão para chamar o senhor assim. Porque, poxa vida, pô. Ali é só atleta nível hard, pô. Né? Neymar, Vinícius e João. É o nível dos... E não que outros atletas mereçam ser atingidos com isso. Tudo que a gente condena em outros estados, a gente está fazendo, pô. A gente não condena quando lá em São Paulo os caras brigam, a loita e tal. Aí aqui a gente vai para o estado, aí um estádio e um cidadão se comporta dessa maneira, pô. E é óbvio que o Neymar vai ficar no veneno, pô. Quem é que quer... Eu estou aqui apresentando o programa e alguém vai ter o direito, pô. O senhor vai estar trabalhando e alguém tem o direito de jogar algo para protestar. É o que eu disse, né? No nosso país é o hábito de protestar com jogador de futebol que trabalha numa empresa privada. Pouco protesto com política que rouba. Aqui eles são, a maioria das vezes, são idolatrados e chamados de doutor. Alguns não terminaram nem o primeiro ano de ensino e são chamados de doutor. E assim vai. Ó, enche a tela aí com uma das matérias, o nosso monstrão no segmento Ronda Policial, porque aí eu vou alternando, sabe como anda? Hora pontuando, pop zap, hora do jornalismo comunitário. Bom, você já deve estar vendo aí, prepara o Mr. Fran, que ele é muito melhor do que eu para estar acrescentando informações. Homem perde o controle, capota o veículo. Isso aconteceu na rodovia Palmiro Pais de Barros, na rodovia Palmiro Pais de Barros. Ô, Mr. Fran, você vai entrar na tela agora, e aí eu queria que você trouxesse mais informações para a nossa audiência. Bem-vindo de novo, monstrão! Bom dia de novo, pop! Acidente grave, hein, na Palmiro Pais de Barros. E olha, pop, nós costumamos dizer que Deus foi bom com esse motorista, pop. Deu mais uma chance para ele. Capotamento ali, impressionante o acidente. A cinemática do acidente foi impressionante. Ele acabou rejeitando o atendimento da equipe médica do SAMU. Polícia militar do 9º Batalhão esteve ali no local, mas foi impressionante da onde ele começou a perder o controle do veículo e capotar e aonde o carro parou, pop. Aproximadamente 60, 70 metros de distância. Graças a Deus, ele está bem. Apenas algumas escoriações e uma forte dor de cabeça, mas fora isso, ele está bem. Como ficou o veículo foi um livramento, pop. Porque, segundo ele, capotou ali mais de 10 vezes, né, perdendo o controle do carro e parando ali no acostamento próximo a uma pequena ribanceira. E a nossa equipe esteve no local. E vamos trazer detalhes para a nossa audiência, pop. Se você mostrasse só a imagem do carro e não narrasse nada e eu perguntasse para a audiência quem estava dirigindo sobreviveu, a resposta ia dizer não, né? Então a tua narração aí está correta. Daqui para frente, a senhora e o senhor assistem na Rede Cidade Verde. Play neles. Pop Rodovia Palmiro Paz de Barros, sentido Santo Antônio do Leveger, Santo Antônio sentido Cuiabá. Ocorrência em andamento, pop. Dá uma olhada no rastro que ficou aqui no canteiro central. Segundo informações da Polícia Militar do 9º Batalhão, veículo modelo UP de cor branco, pop. O motorista estava vindo Cuiabá, sentido Santo Antônio, quando perdeu o controle na curva. Acabou atravessando o canteiro central. Ele rampou aqui, pop. E segundo um motorista que passou aqui e falou com a nossa equipe, o carro dele passou por cima do veículo de um casal que estava com uma criança dentro do carro. O carro acabou rampando, pop, um HB20. Caindo neste ponto, você observa o rastro e aí começa a capotar por várias vezes. Segundo o motorista, aproximadamente 10 vezes. Mas não tem como contar precisamente. O que nós podemos dizer é que ele nasceu de novo, pop. Olha aqui, ó. Neste ponto, ele perde o controle. Após ele rampar, ele cai aqui já. Você pode observar que aqui ele já cai com as rodas para cima, porque tem as marcas muito fortes do asfalto. E aqui ele já começa a capotar, pop. Várias voltas, várias voltas. E para aproximadamente 60 metros de onde ele perdeu o controle. Essa rodovia que a gente já conhece, infelizmente já gravamos algumas reportagens aqui neste ponto, onde infelizmente outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Mas graças a Deus o motorista está bem, está tranquilo. O veículo agora está com a família, depois vai ser atendido por uma equipe médica, vai até um hospital. Mas o importante é a saúde dele e ele está bem, está tranquilo. O veículo é um bem material que depois se conquista, trabalha de novo, conquista de novo. Enfim, o importante é a saúde do motorista, que está bem. Segundo a polícia militar, ele não ingeriu bebida alcoólica. Ele está tranquilo, foi liberado. E agora estão aguardando um caminhão guincho para remover o veículo e levar até uma oficina, um pátio, o que seja. Para usar as imagens, Inácio Bolívia, apoio técnico, Moisés da Costa, Francia Almeida, para o programa do POP. E que susto, hein, Mr. Fran? Porque eu repito, pela imagem somente do carro, né, telespectador, a gente não imagina a cena ali do rapaz que conduzia o carro, sentado no meio fio, desolado, obviamente. Mas ainda assim pode comemorar, porque, como disse o Mr. Fran, felizmente a você é um livramento. Comandante, olha só, aqui é a relação de vídeos do POP Zap. E a cada dia aumenta mais, porque é a maneira que a gente trata sério a demanda da audiência. Eu estou falando, e o senhor, obviamente, já vai encher a tela com a próxima provocação, e a gente já está bastante entrosado para isso. E a senhora e o senhor podem fazer do nosso programa esse hábito aí, tá? Agora, você tem ali da tua direita o QR Code aí, é a tecnologia, aonde você também pode mirar aí a câmera do teu celular, você já é transferido na hora para o nosso POP Zap. Se você manda o teu vídeo durante o programa, não necessariamente ele vai ao ar no mesmo dia, tá? Para que dê tempo da nossa equipe de produtores enviar para as secretarias provocadas. Esse vem do Novo Paraíso. Vamos ver, play. Bom dia, POP, aqui é do Novo Paraíso, da rua José Augusto Curvo. POP, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para você que foi aberto essa cratera aqui no meio da rua, no asfalto, e já tem mais de mês, ninguém veio aqui arrumar para nós, POP. Já ligamos na CAB, ligamos na Prefeitura, e ninguém veio arrumar para nós. Manda um alô, provoca o povo aí, POP, para nós. Bom dia. Pode encher de novo, comandar. Olha, todos os vídeos que vão ao ar, eu repito isso, e perdão por ser repetitivo, mas eu preciso repetir. Todos os vídeos que vão ao ar, a nossa equipe de produtores, eles também mandam o vídeo, explicam o nome da rua, o bairro, para cada secretaria provocada, tá? E na medida em que as secretarias vão respondendo, dando ordem de serviço, para nós é uma alegria. A Secretaria de Obras, que certamente é a responsável em fazer esse serviço, também está comunicada. O fato de ontem ter sido um feriado e hoje ponto facultativo, talvez isso dificulte um pouco mais a resposta que costumavam ser um pouco mais rápida. Mas para eu continuar esvaziando a pasta de POP, comandante, pode ir para a próxima provocação, e ela vem do bairro Santa Terezinha. Ô, Jair, você deve passar por aí e arrebentar bastante o carro, hein, filho? Play, play, play. Bom dia, POP, tudo bem? Eu sou a Giovana aqui do bairro Santa Terezinha, Cochipó. Como você pode ver aí no vídeo, tá feia a situação aqui nessa rua. Muito feio esse buraco aí, enorme. Dá uma ajudinha aqui para a gente, POP, eu já mandei vídeo para o presidente do bairro, já, e nada ainda foi feito. Tá feia a situação aí. Dá uma ajudinha aí para nós, tá bom, POP? Obrigadão. Obrigado a senhora. A senhora apontou que mandou o vídeo para o presidente do bairro, né, e não foi muito resolvido. Tenho muito respeito pelos vários líderes comunitários, presidente de bairro. Tem muito presidente de bairro bom, muito presidente de bairro sério, mas tem muito presidente de bairro que já está fechadaço com o político. Tem muito presidente de bairro que já está fechado na campanha de prefeito de alguém e que nos próximos dias vai de casa em casa dizendo, olha, o nosso candidato, nosso quem? Tá aqui. Tá aqui uma prova, pode encher a tela. Tá aqui o Santa Terezinha, o vice-prefeito de Cuiabá é candidato a prefeito. Ele é secretário de obras do município. Ontem eu rodei um vídeo do vereador Rogério Varanda, onde ele pontuava, e se vocês encontrarem esse vídeo, eu quero, porque ele mesmo pontuava que está há 45 dias sem resposta da Secretaria de Obras. Como que alguém que quer ser candidato a prefeito não consegue tapar nem buraco? Como? Se não responde nem o vereador, como é que vai responder ao munícipe? Agora, por exemplo, nós estamos mostrando uma provocação de uma mãe de família, do Santa Terezinha, onde ela própria já disse, mandei o vídeo para o presidente do bairro. Eu não estou dizendo que esse presidente do bairro está com aquele ou com outro político. Eu estou dizendo que, na maioria das vezes, vários presidentes já estão fechadíssimos com vários candidatos. Coloca direto a fala do Rogério Varanda, vereador Rogério Varanda. Play, play. Eu também não poderia deixar passar aqui também o nosso secretário de obra. Não sei o que está acontecendo, mas as reivindicações do vereador Rogério Varanda, aproximadamente 45 dias não está sendo atendido nem sequer um tampa-buraco de formigueiro. O que está acontecendo, secretário, não sei. O senhor não me passa, por que não faz? Eu te procuro, eu te ligo, você não me atende. Então, se o vereador que defende politicamente o prefeito Emanuel Pinheiro liga, o secretário não estaria atendendo, não atende o pedido, volta o vídeo do Santa Terezinha. Vereador Rogério Varanda, se você puder nos auxiliar também, porque o secretário de obras a gente está esperando assim como o senhor. Se alguém puder auxiliar para auxiliar o Santa Terezinha, porque assim, eu nunca mais vou ser candidato, Rogério Varanda. Você vai. E vocês, vereadores, que quiser voto, então vai lá no Santa Terezinha e mostra serviço. Eu nunca mais vou disputar eleição nenhuma, mas eu acredito que 80% dos vereadores da Câmara vão para a reeleição. E muitos que, da outra eleição, ficavam ali grudados no prefeito Emanuel Pinheiro, quando o Emanuel Pinheiro ia tomar banho de piscina, tinha vereador que morria afogado. E teve muitos deles que não bateu a casa de mil votos. Muito disso por puxar saco demais do Emanuel Pinheiro. E agora falta menos de um ano para tirar tema de novo. Para tirar tema de novo. Então, recado dado, tá? Com essa água nem banho dá para tomar. Fala de banho, porque se for para tomar banho é com alma de flores, aí é diferente. Lava o joelho, lava o umbigo, lava... Ô Wallace, como é que você está, filho? Prazer para você, prazer para você me ver, poxa. Olha, que isso, eu sempre feliz em te ver, sempre elegante, hein, Pop? Continue tendo todo o prazer de me ver. Que isso, muito bem. Aquela água ali está suja, né? Muito suja. Mas espero que na casa do senhor tenha água. E se tiver água, por favor, nos dê preferência na hora do banho. Quando for tomar um banho, procure pelo senador, pelo alma de flores. Ai, meu Deus, eu nunca comprei esse sabonete. Mas o Pop sempre fala, o Wallace sempre fala. Então, não dê oportunidade para essa marca. Por favor, nos dê essa oportunidade. Quando for para o mercado, a sua preferência. Quando for uma conveniência, uma farmácia, seja onde for que tem o sabonete, onde tem essa categoria, peça para comprar o senador ou alma de flores. Seu banho vai ser o mais perfumado que existe. Com todo respeito a outras marcas, mas o nosso sabonete, ele é diferenciado. Ele tem sensação de perfume importado na hora do banho. Ele tem uma durabilidade maior. Ele tem uma gramatura maior. Com tudo isso que eu falei, gramatura maior, sensação de perfume importado na hora do banho. Durabilidade. É o melhor custo-benefício do mercado. Pode fazer teste, faça conta, que a senhora, o senhor vai ver que o nosso produto sai mais barato. Por todos esses benefícios que eu falei. O Pop sabe disso. Quem já é nosso cliente sabe também disso. Dê a primeira oportunidade que depois você vai ver, que você vai ver a nossa freguês. Que você não abre mão mais de usar o senador ou a alma de flores. Certo, Everton. Como é que sabonetes consolidados como a alma de flores e senador anuncia na TV, né? Você já deve ter visto aí muitos refrigerantes consolidados que também anunciam. Também anuncia, tem que anunciar, né? E o que a gente buscava nesse anúncio é exatamente o que está acontecendo. Era colocar o sabonete alma de flores e senador na preferência da maior quantidade de matogrossenses. E graças ao produto ser bom e ao belo trabalho do Wallace, nós estamos conseguindo. Graças a senhora e ao senhor que aceita o nosso convite, né Wallace? Isso é verdade. A gente pede com todo carinho. Porque, Pop, tem várias marcas. É verdade. Eu sei que a hora que a senhora for ao supermercado, tem muitas marcas. A gente pede com muito carinho, com muito respeito. Quando for, nos dê esse privilégio de comprar pelo menos uma vez. Porque se comprar uma vez, vira freguês. Não tem nenhuma dúvida disso, tá? Então, nos dê essa preferência. A gente vai ficar muito feliz, tá? E você também vai ficar feliz de usar um sabonete cheiroso. O corpinho vai ficar cheiroso demais. É aquele corpinho que vai ficar o dia inteiro, Pop. Às vezes me perguntam, está cheiroso, Wallace? Que perfume é esse? Você fala, não é perfume não. É o sabonete senador, alma de flores. Tomei um banho agora há pouco. Parece que é um perfume importado, mas não é. Cheira aqui para você ver. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. O produto é bom, mas é que quem está usando é tão bom quanto. Nossa, galera. É, você tem que fazer uma média. Porque ontem você foi, ontem você regaçou. Regacei, você estava com a sua primeira dama. Falei só coisa boa de você. Só coisa boa. Vocês foram almoçar daqui depois? Ah, eu tentei, né? Ela pensou bem, falou assim, olha, eu estou achando que o Pop tinha razão. Eu falei, não, o Pop é brincalhão, eu sou bonito sim, viu? Ela falou assim, é mulher assim, parece que é, né? A gente falou de água, fica aí, que eu vou mostrar o que um vazamento fez. Aliás, vou mostrar daqui mesmo, enche a tela aí, um vídeo. E eu sei que com o Wallace dá para falar sério, dá para brincar tudo. Olha só, Wallace, contigo é bom que dá para transitar em todos os lados do assunto. Essa é uma residência que está condenada. Essa é uma residência que começou um vazamento de água no asfalto. O Gerro achou estranho que a casa e o quintal, onde o sogro senta na área, começou a ceder. Essa imagem já é a água jorrando no que seria o alicerce da casa, sabe? O aterro indo embora. A casa está toda comprometida. Meu Deus. Eu vou soltar com o áudio e aí você e a audiência vai entender melhor. Porque eu só quero mostrar o seguinte, ó. Este vídeo, obviamente, está gravado. Veja se eu tenho, como anda, imagens ao vivo. Porque após essa provocação da Rua 14, essa imagem é ao vivo. Essa imagem já é do interior dessa residência. Mas primeiro, nós vamos assistir o pop-zap que foi gravado pelo Gerro, o proprietário dessa residência. Pode ser? Qual é o bairro aí? Bosque da Saúde, aqui em Cuiabá. Ok. Volta o pop-zap, coloque em tela cheia e aí a gente provoca a audiência. Play, bora. Cara, é o seguinte. Olha só o que aconteceu. Teve um problema na Águas Cuiabá, debaixo do asfalto. Essa água veio prejudicando a casa lá da minha sogra lá. Eu fui fazer um outro serviço lá. Eu descobri que estourou um cano no asfalto. Essa água veio e entrou na casa da minha sogra todinha. Aí depois que nós fomos ver que a casa dela está toda comprometida. O contrapiso da área estava tudo em cima da água. As paredes dela rachando tudo. Eu achei que era de outro problema. Agora eu não fui viver e descobrir. E já tem mais de mês. Aí o que aconteceu? Eles foram lá, fizeram perícia da água. Comprovou que a água é da Águas Cuiabá. Eu falei, quem vai ser o responsável agora para arcar com o prejuízo? Ah, vai vir um perito aqui e tal. Aí o que aconteceu? Minha sogra foi e pagou um perito também para avaliar a casa. Eles avaliou a casa e falou que está tudo comprometido. Está com os laudos tudo em lá. Passou pelo perito. Lá tem um senhor, meu sogro. Ele está com 70, está quase 80 anos e não pode andar. Aí eu pensei e falei, ele só deve ir na área. O que vai acontecer? Se aquele piso chegar de ceder, ele machucar lá vai ficar pior. Ele só está brincando com a cara do povo. É por isso que eu estou passando para vocês aí para ver se você dá alguma posição para nós. Esse contrapiso aí é dentro da área. O contrapiso está todo comprometido. As paredes dentro de casa estão até caindo. Está até desmanchando porque a água destruiu tudo. E faz tempo esse negócio, essa água está lá. Aí eles foram lá, arrumaram a água lá, arrumaram a água da rua e falou que ia a gente ir lá. Aí até agora manda um mensagem. Aí ele nem vê a mensagem. Aí dá uma posição para nós ver, para nós ver o que nós fazemos, para não acontecer o pior. Mas eles vão. Você tem dúvida disso? Eu vou parar ao vivo agora, tá bom? Vai lá, abraço. Me dá imagens ao vivo do Bosque da Saúde nessa residência. Lá está o Caio, né? Lá está o varão. O Caio, pode oportunizar essa família e nós já estamos provocando a concessionária de água e essa família vai ser ouvida sim. Bem-vindo novamente. Obrigado, Pop. Eu estou aqui na frente da residência, aqui na rua 14. Pop, aqui é onde a Águas Cuiabá veio mexer para tirar essa infiltração aqui na caixa. Aqui na minha mão, inclusive, está o laudo do engenheiro sobre essa situação. Vai aqui comigo, Filipe. Ó, só para nós termos noção, você viu no vídeo, Popão, sobre essa situação, né? Sobre esse vazamento. O Leandro, que é o gênio, também é pedreiro. Ele também é gênio aqui do Sr. Aniso, a Dona Edir. Ele constatou essa situação e acabou chamando aí o pessoal para resolver alguma coisa. Por quê? Quando você foi mexer, você viu que alguma coisa você tinha de errado ali, né, Leandro? Tudo errado. Eu foco vergonha de falar. Não, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, meu irmão. Acontece, a gente que tem esse costume mesmo de estar falando, mas vocês realmente não têm que ter essa obrigação e fica tranquilo. Mas a ideia, na verdade, é passar para quem está em casa, Leandro, só para nós mostrarmos, porque foi constatado e você conseguiu ver, porque você é pedreiro, pedreiro dos bolsos, você conseguiu ver que essa água estava entrando aí por debaixo da área, né? Isso. Pode ver que a área aqui, lá no fundo, lá está tudo danificado, inclusive eu arranquei ali agora, ali, ó. Estragou tudo, bem dizer. Tudo, tudo. A área, tudo, tudo. Aqui, Pop, qual que é a idade dos seus sogros? Nem aí. O senhor Anísio está há quantos anos, senhor Anísio? 73 anos, está aqui o senhor Anísio, está sentado. Ó, Pop, só para nós termos noção, em resumo geral dessa história, senhor Anísio, dona Edith, chega aqui um pouquinho, fazendo favor. Quantos anos a senhora tem, dona Edith? Desculpa a pergunta. 68. Ó, eles são idosos, moram aqui e nesse piso onde eles estão aqui, nessa área, Pop, está praticamente comprometida. No laudo, aqui diz, olha, descritos e computados neste laudo da residência senhor Anísio, demonstra-se através das interferências que a mesma está com infiltração e outras patologias derivada desta, tendo como consequência a erosão da fundação da varanda, infiltração e umidificação severa nas paredes que compõem os cômodos da frente da edificação. O processo de infiltração também afetou as paredes da frente e lateral esquerda, as quais delimitam o terreno tomando a vista frontal como referência. Ou seja, aqui ó, dá pra ver o buraco que causou, né? Daqui, Pop, saía a água lá da rua e começou a entrar aqui por toda a residência. Essa parede mostra aqui as achaduras. Essa parede aqui, por exemplo, que é a divisa do muro pra rua, é uma das paredes que está comprometida. Também, outras paredes aqui da frente que divide estão comprometidas. Leandro, me mostra ali na sala como que está também lá a parede. Eu quero mostrar rapidinho, Pop, como que está a parede ali da sala também. Fica a vontade. Nós temos noção como que ficou praticamente. Conte que eu acendo a luz aqui. Só pra nós auxiliarmos. Aqui. Mostra aqui, Filipe. Olha aqui. A situação que está a parede aqui da sala, Pop, todas elas foram comprometidas por conta dessa infiltração nesta caixa que era da Prefeitura, ou melhor, da Águas Cuiabá. Começou a jorrar essa água pra dentro da residência de Soranista Dona Edir. E aí, infelizmente, comprometeu tudo. Ou seja, todo esse piso aqui da varanda, da onde está o muro aqui, Pop, está tudo comprometido por conta desse vazamento. E o pior de tudo, o Leandro está aguardando uma resposta do engenheiro da Águas Cuiabá que viria aqui e até hoje, Pop, deixaram ele no vácuo, vamos dizer essa palavra aqui, deixaram ele no vácuo, ninguém respondeu. Pra encerrar, ninguém te respondeu, né, Leandro? Não. Era pra vir ou não veio? Mandou esperar, estou aqui até hoje. Está aqui esperando. Até agora. Eu perco viagem, porque eu moro lá na União, eu fico vindo, vindo. Ninguém responde. Popão, eles querem uma resposta. Ele entrou na causa, porque sabe que os sogros são idosos, e aí ele entrou nessa causa pra que alguém faça alguma coisa. Então, uma resposta urgente da Águas Cuiabá. Popão, é contigo. Leandro, primeiro eu quero parabenizar você, porque foi você, enquanto genro, que produziu o vídeo e mandou aqui pra rede Cidade Verde. Você já tem aí a sua profissão, e muito boa, você é pedreiro. E certamente que você é bom na tua profissão. E você não precisa ser bom pra falar no microfone e tudo. Já basta ser bom na sua profissão. E deixa que a gente, na nossa profissão, seja bom também, igual você é na sua. Então, tudo que lhe falta na habilidade de utilizar o microfone, pode ficar tranquilo. Eu e o Caio sabemos utilizar e faremos isso pelo senhor e pelo vosso sogro e sogra. Eu tenho em mãos aqui uma resposta da concessionária de água. Eu já aproveitei e dei as boas-vindas ao Alexandre, produtor dos bons que está se juntando ao nosso time. E a Águas Cuiabá informa que vai encaminhar uma equipe para a realização de uma vistoria técnica na Rua 14, no bairro Bosque da Saúde. Divulga também o canal de atendimento, o call center 0800-646-615, ligação gratuita. E o WhatsApp 99276-6008. Eu quero assumir um compromisso com esse casal, o varão, e com essa residência. A equipe da concessionária de água está pontuando que vai um profissional na Rua 14 para ver o problema em tudo. Assim que for resolvido, nós paramos de falar. Nós vamos mostrar todo santo dia, com a autorização desse casal e da família, essa casa que está condenada a ser demolida, a cair em função da água e o vazamento dela. Assim que um profissional da concessionária da Águas Cuiabá for e tiver a resposta, nós compartilhamos. Eu estou tratando dessa maneira, Caio, porque você é partícipe da notícia de que a concessionária de água até aqui tem resolvido 98% das provocações que chegam. Então, é merecedora do nosso respeito ainda. Se um profissional da concessionária enviou uma nota dizendo que vão ao local, não tem porquê nós duvidarmos, ainda que alguém já tinha dito para os familiares que iriam e não foram. Ok, Caio? Combinado, Pop, a gente reafirmou o compromisso, então, está aqui até ali, Leandro. Fizemos o Pop, você ouviu o Pop falando. Então, nós vamos estar aqui. Se autorizar, todo dia os empresários vamos estar aqui. Pode ser? Pode até dormir, se quiser ir. Fechou, meu irmão. Obrigado. Ó, Pop, então o compromisso está feito. Vamos acompanhar e vamos aguardar essa resposta, essa visita. Lembrando, Águas Cuiabá, não somente na rua, mas na residência para que algo seja feito aqui, Popão. Inclusive, o comandante vai colocar em tela cheia, aí mesmo, no mesmo bairro que você está oportunizando essa família que nos procurou. Uma outra rua, uma outra residência tem um problema parecido, vazamento d'água. E você produziu uma matéria, é isso, Varão? Exatamente, Pop. Aqui mesmo, no bairro Bossa da Saúde, eu estive no feriado, onde uma telespectadora mandou para a nossa equipe de reportagem, falando sobre este vazamento, Pop, nesta rua. O que chama a atenção é a quantidade de tempo que esse vazamento está lá nessa rua, Popão. Ninguém fez nada, água potável. Eu vou falar um negócio para você. Eu, como Vaz da Grandeza, fiquei com uma inveja, porque enquanto vai chegando a gente sobe com o problema da água. Aqui está jorrando água, Popão. E aí, nós mostramos os detalhes e a água está brotando do asfalto. Eu acompanhei, mostrei de perto essa situação, Popão. Caio, eu, por sugestão do Denis, que dirige o programa I Bem, para a minha sorte, eu iria ler a nota ao final da tua matéria. Mas, como eu disse, a concessionária de água tem mostrado aqui preocupada em resolver. Pelo menos, tem demonstrado isso a nós. Eu tenho a nota também dessa provocação que nem foi ao ar. Ainda que você pontuou que esse programa já estaria há algumas semanas, ela está indo para o ar agora em nosso programa. Águas Cuiabá informa que encaminhará uma equipe à rua Carlos Chagas, no bairro Bosque da Saúde, para a realização do reparo. A previsão é que o serviço seja finalizado amanhã, dia 14, até o final da manhã. Canais de atendimento, call center 0800-646-615, ligação grátis e WhatsApp 99276-6008. Águas Cuiabá, muito obrigado, Alexandre. Águas Cuiabá está confirmando aqui que até amanhã este problema, no final da manhã, está resolvido. Daqui para frente, a senhora e o senhor assistem a matéria. Play neles. Rua Carlos Chagas, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Acredite, essa água aqui, 100% limpa e potável. Dá até para tomar um banho aqui, Popão. Infelizmente, muita água sendo desperdiçada. Eu, como um bom varjagrandense, não vou perder a oportunidade de aproveitar essa água. Porque varjagrande, você sabe que não tem, né? Enquanto tem aqui em Cuiabá, está um desperdício terrível e cruel. Daqui, ó, Felipe, bem daqui, Popão, é onde começa a vazar toda essa água aqui, ó. Está saindo aqui debaixo do asfalto. Infelizmente, vai empossando toda essa água aqui. Uma telespectadora mandou o vídeo para a gente e eu vim aqui de perto conferir. Ó, essa é a situação, ó, da Rua Carlos Chagas aqui, no Bosque da Saúde. Isso aqui fica vertendo água, ó, olha, água limpinha. Dia e noite, vários meses já está isso aqui, ó. Ninguém vem arrumar o bairro Bosque da Saúde. Tanta gente precisando de água, ó. Deve ser algum cano aqui embaixo. Verte água de noite. É, precisamos de alguém para olhar por nós aqui, viu? Rua Carlos Chagas, Bosque da Saúde. Não é de hoje o problema, de acordo com a moradora que encaminhou o vídeo para a gente, já faz uns meses que essa água está sendo desperdiçada aqui no bairro Bosque da Saúde, na Rua Carlos Chagas. Por isso que eu vim aqui de perto conferir esse problema e é mais uma situação para ser resolvido. Nós estamos encaminhando para Águas Cuiabá, para que algo seja feito, ou para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, porque dessa forma não dá para ficar. Eu vim aqui nesse feriado de perto para conferir esse problema e pedir urgente a secretaria responsável para que resolva o problema aqui da Rua Carlos Chagas. Está mostrando aqui, ó, Filipe? Porque essa água, ó, ela vai indo, ó. Vai indo, vai indo, vai indo embora. Acaba empossando. Muita água sendo perdida aqui no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Diante dessa situação, Popó, a nossa equipe está aqui provocando e pedindo para que as autoridades competentes façam alguma coisa o mais rápido possível. As imagens são de Filipe Andrade, apoio técnico Evandro Igor, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Bom, a senhora e o senhor devem ter percebido que eu inverti, né? Eu tinha a nota, a resposta da concessionária de água e ao invés de dar a voz ao final da matéria, eu optei em dar a voz no início. Este problema relatado pelo Caio, a concessionária de água já pontuou que até amanhã, ao meio-dia, está resolvido. E só para encerrar esse assunto, o Caio pontuou ali durante a matéria de que como o Varzé Grandense, ele sente um pouquinho de inveja, uma inveja saudável, se é que existe. Vamos dizer assim, o Caio tem razão. Porque logo na abertura do programa, nós utilizamos o que nós chamamos de escalada e o comandante vai encher a tela, só para que você, telespectador, o senhor telespectador, perdão, perceba a quantidade de bairros em Varzé Grande que não tem o abastecimento d'água. Esses vídeos, e eu chamo de pop-zap, eles ainda não foram para o ar em sua totalidade. Então, eu quero que a senhora perceba que está mudando, não é o mesmo vídeo. Ora Jardim Imperial, ora Vila Operária. E assim vai, bairro em Varzé Grande que está há oito dias, dez dias sem o abastecimento d'água. Eu vou continuar dizendo para você, Varzé Grandense, revolução boa se faz é na urna. Não é colocando pneu para colocar fogo no asfalto, não. Revolução boa se faz na urna. E eu já disse aí, não pode ser uma família ou duas que tem que decidir em quem vocês vão votar para prefeito. Eu já tenho o maior respeito pelo prefeito Calil Baracate e por todo ocupante de carga eletiva. Não tenho porquê desconstruir nem um pai de família, nem uma mãe de família. Mas eu duvido que o prefeito hoje não lavou o joelho dele. Eu duvido que o senador Jaime Campos está sem água na casa dele. Duvido que Julinho está sem água no um por andar que ele merecidamente mora. Duvido. A senhora está sem água. O senhor está sem água. E eles continuam escolhendo e decidindo em quem você vai votar. O grande problema do prefeito, da gestão do prefeito Calil Baracate, tem sido o não abastecimento d'água. Quando nós mostramos aqui uma rua ou um problema de estrutura, Luiz Celso atende. O secretário Breno Gomes também atende. O professor Silvio Fidelis, a educação em pessoa. Mas não adianta. O Gonçalo, bem lembrado pelo Denis, secretário de Saúde. Não adianta você ter uma seleção brasileira e não ter um uniforme, não ter material para essa seleção trabalhar. A água tem. O rio não secou. Cuiabá e Vazia Grande é separado por um rio unido por uma ponte. O que falta é competência para essa água chegar. Se mudarem o cenário, eu substituo a palavra competência. Mas a água tem, pô. Por que não chega nessas residências? E quando eu cobro e acho que respeitosamente aqui o senador Jaime Campos, o deputado Júlio Campos, é porque eles próprios batem no peito e falam que a família Campos é quem decide quem vai ser prefeito em Vazia Grande. Se eles não se comportassem verbalizando assim, eu ia colocar em cima de ombro de todos os deputados federais. Mas não, pô. Em Vazia Grande, se Jaime falar para votar numa porta ou num banco, é capaz que essa porta e esse banco vira prefeito. Então tem que cobrar deles. Ou você acha que Jaime agora não tomou banho? Tá azedo. Ou você acha que Julinho tá com o sovaco fedendo? Tá nada, rapaz. Tá nada. Quem tá é sua mãe, quem tá é seu pai. Então, com todo respeito, toma vergonha na tua cara. Com todo respeito, toma vergonha na tua cara. Fica votando nesse ou naquele porque o teu avô foi beneficiado. Com todo respeito, seu avô já tá até enterrado. Ele merece oração. É verdade. O teu avô, a tua avó, eles ganharam o cargo de algum deles? Com todo respeito, assim como o meu pai. Já não tá entre nós. É merecedor de oração. De lamentação, não. Daqui a pouco eu volto a falar desse assunto, porque agora eu quero oportunizar um baita comunicador que trouxe aqui muita audiência pra nossa rede Cidade Verde. Se eu tiver imagens daquela campanha que o Laerte faz, maravilhosa Corrente do Bem, pode deixar rodando aqui que eu quero dar as boas-vindas pra esse monstrão. Fala, Laerte! Bom dia, meu amigo, meu irmão. Quero parabenizá-lo por essa postura em defesa da sociedade. Né, Laerte? Mas não é! Eu sou admirador da sua pessoa. O Pop faz um trabalho magnífico. Voz da sociedade aqui no programa do Pop. Com toda certeza, todos vocês, meus amigos, minhas amigas, cidadões, têm Pop. E, Laerte, eu tenho dito que não tem nenhuma pretensão política. Eu já estive há mais de 12 anos atrás na função para nunca mais estar. E eu não tô dizendo com isso que lá não tem gente boa. Tem sim. Eu tô dizendo que eu consigo ser mais útil a cidade que nascia aqui do que politicamente numa função eletiva. Mas o fato de nunca mais disputar uma eleição não vai tirar de mim a possibilidade de dar voz ao munícipe, assim como você faz. E eu não tô aqui faltando com respeito com o seu Jaime, com o seu Júlio, muito menos com o Calil. Eu tô falando dos ocupantes de carga eletiva. Jamais do pai de família. Pop, é uma coisa que nós temos que ter, é essa questão de levar à verdade. Nós temos esse compromisso. O Varzegrande sofre com... Eu sou varzegrandense, Pop. O Varzegrande sofre com a falta de água em torno de 30 anos. Olha isso, Pop. Agora, observe. Três mandatos de Jaime Campos. Os outros prefeitos tiveram apoio dele. O Calil, ele herdou essa herança. É. Não estou defendendo ele, mas estou sendo justo. Não, eu concordo. Eu concordo. Agora o Calil precisa vir a público e mostrar. E tenho dito isso. Mostrar. Eu tenho dito isso. O grande tirador de voto do Calil é o DAI. É o DAI? O grande tirador de voto é o DAI. É um problema clônico. É o DAI. Só que é o seguinte, me desculpe o exemplo. Quando você casa com a viúva, você sabe que tem que ajudar a criar o filho. Quando o Calil se candidatou a prefeito, ele sabia da deficiência no abastecimento da água. E ele que montasse uma equipe para ter a solução. Esse problema não é do munícipe, é de quem ganhou a eleição. Até porque o munícipe paga a conta de água. Vamos falar de coisa boa. Isso aí. Vamos falar de coisa boa. Pop, amanhã, a partir das 14 horas. Eu falei certo, é Corrente do Bem. Corrente do Bem, especial, dia das crianças. Que massa. O instituto, é um instituto, Pop. Ah, é? É um instituto, graças a Deus. Nós temos sede, temos um trabalho prestado. Pop, amanhã terá mais... Como é o nome do instituto? Instituto Corrente do Bem. Poxa vida. Sabia que as outras nacionais, quando faz Corrente do Bem, é o instituto. Só tem um instituto. Você montou um instituto com o nome dessa campanha maravilhosa que você leva na TV? Isso. Olha, gente, que massa, parabéns. São 19 casas, Pop. Mais de 400 cirurgias. Uau! Mais de 47 mil cestas básicas. Mas o mais importante, Pop, de tudo isso, é o amor ao próximo. Bota fé. E nesse dia tão especial, que será em comemoração do Dia das Crianças, primeiramente, eu quero te agradecer. Que isso? Meu irmão. Que isso? Sempre apoiando. Nós estamos no mesmo time. Eu quero agradecer a direção dessa valorosa rede de televisão, o nome do nosso diretor Igor Tax. Isso aí. E quero agradecer a todos vocês. Pop, Samba, Ché, Escortes, Sol. Uau! Só monstro! Mais de centenas de cestas básicas. Vai ser onde, Laerte? Vai ser no Nova Esperança 2, a partir das 14 horas. Exames oftalmológicos. Poxa! Balcão de emprego. 200 empregos, Pop. É uma ação social. Serão ofertados, serão ofertados aos moradores, Pop, mais de 2.500 brinquedos. Poxa! Brinquedos com qualidade. Mais de 2.000? E pra quem quiser participar e ir lá, tem que se inscrever antes, como que faz? As cestas básicas, nós fomos em logo, conferimos lá, fizemos uma checagem das necessidades das famílias. Parabéns, irmão. A cesta básica. Os brinquedos é pras crianças. Chegou ou ganha? Chegou. Pop, ó. Mais de 5.000. Tô falando 5.000. 5.000. Pipoca, algodão doce, kit, lanche, refrigerante à vontade. E tudo o Instituto Corrente do Bem. Tudo o Instituto, através dos nossos parceiros. Um parque, Pop. Foi alugado um parque. Sensacional. Piscina de bolinha, piscina de sabão, touro mecânico, tubogã. Essas imagens são de ações anteriores. E todas elas bem feitas, né, Laerte? E outra coisa, assistência psicológica, através dos nossos parceiros. Nós iremos também levar enfermagem, prevenção de câncer bucal. Poxa, Laerte, caramba. O que é que te ajuda, irmão, além de Deus? Primeiramente, a permissão de Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Você tem mente a Deus, isso é massa. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros. Faculdade Invest, AMT Cestas Básicas, Ambulância Pop. Poxa. Com equipe médica. Parabéns. Os nossos heróis da Polícia Militar. Sempre. Eu tenho que agradecer também a parceria com o deputado Eduardo Botelho. Fica à vontade, pô. Deputado Eduardo Botelho, meu, muito obrigado, nos ajudou. Tá ajudando? Tá ajudando. O Botelho dos candidatos ali, eu penso que é o mais acessível ao povão, né? Acho que é pela beleza dele, né? É, porque o gato da TV é só eu e você, né? Não, o Botelho é do povo, pelo menos é acessível. Inclusive, Pop. É acessível. No programa à noite chegou umas mensagens dizendo que tem que ter um desafio, quem é o mais gato? Eu ou você? Eu ou você ou Botelho? Botelho ganha. Não, não. Nós não temos como concorrer com Botelho, tá? Botelho é como se fosse... Eu ou você, Botelho e Eliseu. Briga boa. Briga de força no escuro. Nós perdemos, tá? Aí você faz para o Botelho. Você faz para o Botelho. Pop, confirmando. Vamos convidar os nossos amigos? Vamos, vamos, vamos. Amanhã, a partir das 14 horas. Isso. Amor, caridade, fraternidade e principalmente o segundo mandamento que Deus nos ensinou. Nova Esperança 2. Uma grandiosa festa. Em parceria, Rede Cidade Verde. Massa. Programa do Pop. Instituto Corrente do Bem. Juntos, Corrente do Bem, fazer o bem sem olhar. A quem, meu irmão? Vamos repetir aqui. Juntos, o Pop vai falar. Eu não. Corrente do bem, fazer o bem sem olhar. A quem, tá? Vamos lá. Corrente do bem, fazer o bem sem olhar. A quem? Minha parte foi difícil pra caramba. Quem dança na celinha aí? Quem dança na celinha aí, Montelo? Quem dança na celinha aí, bô? Tá arrebentando, tá explodido. Você tá arrebentando as noites. Hoje, certamente, o teu programa nas noites é o que tem maior audiência. Sabe uma coisa que chama a intenção? Vem aqui. Eu tô em casa, né, Denis? Posso, Denis? Posso, posso? Já perdi o programa. Pop, chegou uma mensagem muito interessante. Não, vai lá, continua. Passa pra ver aqui. O cara falou assim na mensagem. Eu sou cativo da RedeTV. Aí eu perguntei por quê? Pela manhã é o popão no meu coração, a noite o programa da gente. Veja só, Pop. Esse Igor não é bobo, né? Igor não é bobo, né? Aumenta aí. Aumenta aí. Vamos embora, vai. Vamos lá. Passinho? Passinho. Isso. Dança. Vamos travar aí vocês juntos? Vamos, vamos. Vem, vem, vem na câmera. Vem, vem. Vamos travar, vamos travar. Vamos travar. DJ. Trava. Destrava. Eu achei o mais louco do que eu, velho. Obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, ai. Chefe, você contratou o mais louco do que eu, rapaz. Laete é bom. Laete trouxe ânimo pras nossas noites. Mó respeito a todos os comunicadores que estão na noite aí. Inclusive na nossa casa aqui tem o Passando a Limpo, do Agnello, mas as noites ficaram muito melhor com a presença aí do Laete. Comunicador alto astral, já disse a ele aí, é bem-vindo sempre, sempre. Precisou, é bem-vindo, tá bom, meu irmão? Tenha dúvida disso, não. Vovosito, deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas também aqui. A Cetec, minha amiga Isa, meu amigo Tony. Tony, grande abraço. Eu vivo externando a você, é um respeito e é merecedor dele. Eu vou continuar trabalhando para continuar sendo merecedor do vosso respeito, a vossa confiança, tá bom? A senhora e o senhor na nossa audiência, alguém da família quer se tornar um técnico em enfermagem. Ali está a porta de entrada. É o zap 99917-5283. Você pode fazer a pergunta que eu não consigo tirar dúvida nesses rápidos segundos. A Isabela deixou um recado e é esse recado que eu quero ouvir. Bem-vindo, Isa. No curso técnico em enfermagem, a escola Cetec é o lugar certo. Aqui você vai encontrar os melhores professores, mais renomados enfermeiros, para você sair pronto para o mercado de trabalho. Aqui na Cetec nós montamos com salas climatizadas, laboratório de enfermagem e uma equipe especializada pronta para te atender. Seu futuro está aqui. Isa Bonito, o recado fica muito melhor contigo. Eu achei que era bebê, não era? Não era bebê? É, a hora que o Laércio falou, falou, pô, vamos travar o Julinho. Ele falou assim, eu quero, eu quero. Eu falei, não, é a brincadeira que ele faz. Trava na beleza. Trava na beleza. Trava, destrava. Trava, destrava. Não, mas... Pera aí que só travou a porta. Destrava, pô. Vamos embora, vai. Trava na beleza, destrava. Destrava, gente. Vamos embora. De volta são 12 horas e 23, quase 24 minutos. Copi. Julio? Sim. Julio Máquina, pode falar, pode falar. Você me dá um minuto? Coisa rápida. É sério? Sério, coisa rápida. Tira a trilha, hein, morcego? Tira a trilha. É sério ou você vai... Não, é sério, não é sério. Não, deixa ele falar. Pode falar. Eu vou me liberar uns 10 minutos, 15 minutos antes. Você quer sair mais cedo? Sim. O que aconteceu? Hoje é sexta-feira, 13. As pessoas fazem maldade com gato preto. Fala, não pode, não pode. Eu não? Dá processo. É o que tem de associação aí. Vambora, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não é o gato preto que dá azar, não. O que dá azar é o cara não querer trabalhar. Não é o caso do Julio. O cara não querer trabalhar, ter preguiça, né? É, não vem com esses negócios para a conversinha fiada, não, tá? E aí, Julio? Acesse aqui o tá, querida. Prepara o nosso outro gato aí. É, 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 o bebê. Bebê? Miau. Eu sou um gato de raça, já não sei o Julio. Esse gato tá no cio, não, né? Não, eu sou castrado. Ai, Vini, Vini. Bebê, eu tô brincando contigo, mas eu tava ali acessando o Tá Querido Oficial e sugiro que a senhora e o senhor em casa sigam esse Instagram, o Tá Querido Oficial. A Praia da Vereda, em Santo Antônio, o pau comeu, bebê? O pau comeu no feriadão na Praia da Vereda, pop, uma briga generalizada aí, foi gravada, né, por pessoas que estavam lá se refrescando. O motivo em si eu não sei, mas segundo informações, seria que uma briga entre duas mulheres por causa de um boy. Aí o pau comeu, teve que a gente separar, mó roleio. Ah, é verdade, são duas mulheres ali na areia, né? E elas então estariam aloitando uma com a outra e o motivo teria sido um homem. Teria, teria, segundo informações é isso, mas eu tô apurando aqui pra saber de fato qual foi o real motivo dessa briga. Rapaz, essa Praia da Vereda, ela já foi topzera no que diz respeito ao movimento, sabia, Vini? Sim, eu nunca fui, pop, mas isso que é muito bom lá. Era movimentadíssimo. Eu também tô conjugando verbo no passado, porque há muito tempo que eu não vou, já fui algumas vezes, hum, algumas vezes, surfiço. Pop na Praia da Vereda. Olha aquele comentário. Pode vir aqui. Qual é o comentário? O cinegrafista poderia pegar um ângulo melhor. Tem um outro vídeo que mostra um ângulo melhor. Tem um outro vídeo que eu atualizei a briga. Tem outro ângulo? Tem um outro ângulo. Então atendendo aqui o pedido... Atualiza aí, atualiza. Por favor, produção, F5. É o tra... É... Popom. Popom! Popom, cara, eu uso todos os dedos pra digitar. Aqui, vai, vai. Esse ângulo é melhor. Esse ângulo mostra desde o início. Ah, esse foi o começo? Isso. Rapaz, é a briga milanesa. É, não, não. Briga milanesa. Rapaz, duas mulheres, então, se desentenderam na Praia da Vereda, em Santo Antônio. E o motivo... Ah, mas tem umas amigas ajudando ali, pô. Sim, entrou uma família. Entrou uma gente no BO. Olha, rapaz, tem uma que deu uma acelerada na cabeça da outra ali, moço do céu. Agora, eu vi também, abre lá o Taquerida de forma completa. Eu vi um casal se desentendendo num posto de combustível. Mais pra baixo, mais pra baixo. Mais pra baixo. É marido e mulher, Vini? Sim, Pop. O fato teria ocorrido em Dourados. Ah, peraí. No Mato Grosso do Sul. E supostamente a mulher teria pego o marido no flagra com a amante. E aí, ela foi tirar a satisfação com ele no posto de combustível e quebrou tudo lá. Meu pai. Esta mulher desse tamanho, quando fica nervoso. Esta mulher é a esposa desse rapaz sem camisa. Seria a esposa desse rapaz, Pop. E ela teria descoberto que ele usava Wi-Fi na rua. Isso. Olha ali o perigo. Aí ela foi quebrar o Wi-Fi. Isso que eu falo pra você, Denis. É o que eu falo pra você. A senha do Wi-Fi da tua casa é pra usar em casa. Wi-Fi de rua é um perigo você conectar. Não pode conectar no Wi-Fi da rua, entendeu, vovô? Porque é cheio de vírus. É verdade. É verdade. É internet da rua. Internet da rua. Ô, Vini, não é verdade que o Wi-Fi da rua pode ter vírus? Não sei, não me esquece, não. Bom, de qualquer maneira, está aqui a postagem. Tudo que eu falei foi em cima das informações do Vini. Ai, 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 ai. Como diria o Faustão, vamos dar um susto no fígado aqui. O que que é? A Jaque está em sorriso? O que que está tendo em sorriso? Está tendo festa? O que que é? Deixa eu beber uma água, gente. Coloca a Jaque no telão aqui. O programa ao vivo é simples. Se o William Bonner não bebe água no Jornal Nacional, o problema é dele. Não é verdade? Popom aqui bebe. E por enquanto é água. Passou a sangriazinha, tal e coisa. Você sabia que o Júlio... Ô, Jaque, esse Júlio é um desanimador. Eu vi um vídeo no YouTube de uma bebida fina, chamava sangria. Vinho e tal. Ai o Júlio falou, isso aí... Isso aí na coab velha é punch. É duro, né, cara? A gente tenta ter hábito de rico, mas ter amigo pobre é difícil. O cara puxa a gente de volta pra pobreza, Jaque. Eu falei pro Júlio, eu falei... Júlio, eu vi um vídeo, o pessoal tomando um negócio, chamava sangria. É coisa de rico. Ele falou, como que é? Eu falei, é vinho, tal, tal, tal. Ele falou, ai, isso é punch. Boa tarde, Jaque, bem-vinda. Boa tarde, Pop. Boa tarde a todo o estado de Mato Grosso. Você viu que hoje eu tô falando de sorriso, viu? Olha. E você perguntou se tem festa, Pop. Isso quer dizer que eu só viajo por causa de festa? Rapaz, até engasguei aqui, eu até engasguei. Jamais ia falar isso. Eu jamais. Jamais, só porque você arrebentou no show do Tiaguinho, fez uma baita matéria, jamais. O que você tá fazendo em sorriso, Jaque? Ô, Pop, eu vim acompanhar o meu filho, que vai participar de um campeonato estadual de dança. Essa é a final, vai ser aqui no município de Sorriso, no CTG. Aí não tinha como, né? Eu não fui em nenhuma apresentação, já tinha prometido pra ele que eu ia vir. Aí, falei, bom, então vou levar os equipamentos, se o pessoal precisar de mim, eu peço socorro lá na TV Cidade Verde. Ai, que da hora! Parabéns pro teu filho. Grave a apresentação dele, pra no programa de segunda-feira, quando você fizer um link, a gente mostrar pelo menos um pedacinho. Porque a audiência vai ficar curiosa pra saber como é que foi a dança. É chula que fala, Denis? Como é o nome dessa dança, Jaque? O meu filho, ele não dança chula, ele faz parte da Invernada Adulta do CTG, que é aquela dança em grupo. Mas aqui tá tendo todo tipo de competição. É a final do FEMARTE, que é um estadual, né? Que percorre diversas cidades do estado de Mato Grosso. Tem chula, declamação, gaita. É a cultura gaúcha, Pop. Nossa, deve ter umas cuca, uma costela três ripa. Uh, coisa boa demais. Ô, Jaque, agora aqui eu já dei as boas-vindas a você. Já vou, obviamente, te cobrar segunda-feira o vídeo do teu filhote dançando. Qual outro assunto você vai compartilhar aí de sorriso pra todo o Mato Grosso, hein? Pop, eu trago informações a respeito de um caso que aconteceu no município de Rondonópolis. Mais precisamente no bairro Granville, em Rondonópolis. Uma família estava na área do imóvel quando eles foram rendidos aí por dois homens que estavam armados. Um dos homens colocou a arma na cabeça de uma das crianças e ameaçou atirar nessa criança caso a família não fizesse o que eles exigiram. Eles, então, pediram aí a chave do carro que estava na garagem. O pai dessas crianças entregou essa chave e eles foram até o veículo. Porém, esse veículo aparentou uma falha mecânica. Então, eles exigiram aí a chave de um carro que estava estacionado na porta. Eles, então, pegaram essa chave e se dirigiram, então, pra esse veículo. Só que esse pai, né, bastante assustado, tinha uma arma em casa, ele é atirador, colecionador, e acabou aí atirando contra esses dois suspeitos com uma arma 9 milímetros. Um dos suspeitos caiu ao solo, o outro foi atingido dentro do carro e morreu com a mão em uma arma calibre .38, que foi a arma que eles estavam utilizando. Como eu disse, o dono da arma é um CAC, tinha toda a documentação, e os suspeitos que morreram, Pop, tem uma extensa ficha criminal. Passagens por tráfico de drogas, pertencer à organização criminosa, roubo, receptação, entre outros crimes. Então, aí a gente vê um pai de família, né, que tinha toda a documentação da arma, que utilizou-se dessa arma pra defender sua família, tendo em vista que uma das filhas foi extremamente ameaçada, inclusive com arma na cabeça, né, e todo momento de tensão num feriado que a família estava aproveitando na área do imóvel, Pop. Parabéns a esse pai. Eu nunca comemoro a morte de ninguém, não tô comemorando a morte desses rapazes, mesmo sendo bandido, mas tô dando parabéns a esse pai. Você tá maluco ficar assistindo a tua filha, o teu filho, ser ameaçado por um vagabundo, um ladrão? Me perdoe pelas palavras, dona. Parabéns a esse pai. Ele é preparado, treinado pra estar fazendo uso da arma e tá documentalmente pra ter a arma em casa. Então a Jack explicou e muito bem. A filha dele tava sendo torturada psicologicamente. Você imagina, rapaz? Você vê a tua filha, o cara tocar terror pra cima da tua filha, da tua família, num feriado santo, ele descansando com a família, dois bandidos invadem a residência, toca o terror, olha o que aconteceu com os dois. Mas sentou o dedo, parabéns a esse pai. Repito, não tô tripudiando na morte de ninguém. Tô enaltecendo o enfrentamento que esse pai salvou a família. Ó Jack, na segunda-feira, assunto encerrado, na segunda-feira eu vou te esperar com uma imagem muito melhor do que essa aí. Quero imagens do teu filhote apresentando. Dê um abraço no teu marido, Júlio César. Gente da melhor qualidade, o Júlio só teceu o elogio do teu marido, que é a maior simpatia, quero muito conhecê-lo. Aproveita que você tá em sorriso, procura aí aonde o Denis tem terra. Você vai se surpreender, você vai se surpreender, tá bom? Vou procurar e vou filmar também, Pop. Faça isso! Filma! Segunda-feira eu quero imagens da cidade inteira. Tchau, Jack. Esse Denis deu um golpe na barriga bonito, velho. Esse deu um golpe na barriga bonito. Vem aqui, Denis, rapidinho. Vem aqui. Não é a mulher esposa dele, a doutora, não. Ele deu um golpe na barriga, é que ele anda de preto, né? Aqui. Aí! Só lombriga nessa porra. Só verga aí. Vem mais, gente, do Paulinho. Paulinho, você não tem isso não, né, Paulinho? A tua barriga aí é tanquinha de lavar roupa, né, Paulinho? Tanquinho, tanquinho. Paulinho é todo rasgado, velho. Rasgado? Não, rasgado não. Que é trincado. Vocês, vocês de verdade, vocês fazem com que eu tenha dificuldade de comunicar com o meu personal quase aqui, pô. Não é o Jorginho, meu personal treino, mas, pô, é quase, pô. Exato, isso é verdade, pô. Você treinou hoje? Hoje não, pô. Ah, pô. Alguma postagem bacana? Oh, amor! Esse é um pouco do tanquinho. Esse Paulo, olha o Paulinho, velho. Que homem é esse, gente? Que homem é esse, pô? Pra chapada, hein? Pô, que sutiã, rapaz? Que homem, hein, Paulinho? Viu aí, pô? Pô, eu vi, pô. Você tava indo pra onde, assim, com os... A chapada. Chapada. Tinha que dar uma paradinha aí, hein, pra tirar o... O farol do carro tá apagado, mas o farol de Miller tá aceso. Paulinho, você tá com um peitão, hein, cara? Tem que treinar o peito, hein, Paulo? Olha aí, rapaz. Sabe de nada, eu sei. Mais alguma foto do arquivo do Paulinho lá? Vai aí, vai. Quem é, Paulinho? Minha esposa e minha irmã. Não, aí não tem. Tua primeira dama mereceu... Qual é a tua irmã que tá segurando a latinha lá? É, segurando a latinha. É solteira ou casada? Tá, tá casada agora. Ah, não julho. Para! Tá passando aí, deixa eu ver. Calma, comandante, hoje é sexta-feira. Olha! Tem como encher a tela? Isso é capa de CD, pô. Isso é capa de CD, Perno Reis e Marca Viola. Isso é. Bruna Viola. Bruna Viola. Ó, Bruninha, se você quiser colocar na capa do teu CD isso aí, ó. Ana Castela. Ana Castela. Olha aí. Se o Arruda estivesse vivo... Ah, isso aí? Que que é isso? Mais uma foto erótica do Paulinho. Mais uma. Ah, o Júnior. Olha aí, ele segurando o Júnior, rapaz. Poxa. Olha. Bom, chega, né? Ô, Paulinho, você eu vou dizer, hein, cara. Você é um sucesso, hein, Paulinho? Obrigado, Pop. Que que é isso? Agora vamos dar... Agora vamos dar... Se eu agradeço, todo mundo rindo, sei por quê. Você é clássico, velho. Vambora. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Pop. Boa tarde pra você, a todos que estão assistindo o programa do Pop. Falar da solução financeira, que é a maior assessoria de negociação bancária do Brasil. Está aí pra auxiliar você, meu amigo, e a você que tem o financiamento. E a solução financeira tem uma parceria com o Ratinho. Mais de três anos. Por isso que eu sempre falo, nessa você pode confiar. A solução financeira, junto com o Ratinho, já resolveram mais de 50 mil contratos. Então, se você tem o financiamento, entra em contato agora no 65996346034 e dê um basta nesses juros, em cima de juros, nessas ligações de cobranças, ameaça e busca apreensão do seu veículo. E você não merece passar por isso. Eu tenho um depoimento aqui da Patrícia. Olha só a dívida da Patrícia e olha só o contractor. Você já conhece a solução financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Meu nome é Patrícia Cel, eu comprei o meu veículo financiado e minha dívida era 47.600. Com a solução financeira, que tem o meu veículo por 14.700. Seja você também um caso de sucesso. Viu só a dívida da Patrícia, né? Era de 47.600. Usufruiu 69% de desconto e quitou com 14.700. Por isso que eu falo. É importante você entrar em contato no WhatsApp para tirar toda a sua dúvida com os analistas que estão de plantão. 65-996-34-6034. Solução financeira, a maior assessoria de negociação bancária do Brasil e nessa você pode confiar. É com você, Papão. Boa, Paulinho. Recado dado, comandante. Só para encerrar, antes de eu fazer o intervalo. Você melhorou muito, hein, Paulinho? Não estou dizendo a comunicação. Eu tenho um grande comunicador. Eu estou dizendo a tua beleza. Pô, eu achei... Sério, Paulinho? Eu vi uma foto ali. Eu vou encher a tela agora. O comandante vai colocar. Olha isso, pô. É, você tem... Você ali já era bonitinho e tal. Era. Mas deu uma melhorada. Faz aquele momento de que tinha, comandante. Mostra o Paulinho antes e o Paulinho agora que está na tela aí, ó. Para, Jairo. Para com isso. Olha aí, pô. Mudou, mudou bastante. Ô, Denis, só para fechar o intervalo aí, qual Paulinho ficou mais bonito? O de antes ou de hoje? Esse aí, ó. O Paulinho que não tinha dinheiro, o Paulinho quebrado, o Paulinho que era locutor de porta de loja e não tem problema em ser. É, isso é verdade. Exatamente. Ou esse Paulinho que está aí do lado direito da tela. Olha bem, Denis. Ali, aquele Paulinho do lado esquerdo, o braço dele já tinha visto agulha de gripe, agulha para febre. Este Paulinho do lado direito, a única agulha que viu ali é da Covid, né, Paulinho? Aqui está da Covid. Ai, que bonitinho. Ai, vocês gostariam de ser, de ter o físico que o Paulinho tem. É verdade. Vamos sair, senhor Paulinho. Eu vou sair, você sai também. Já. Vamos. O que deve ter de gente trabalhando, olhando no relógio. Porque é uma sexta-feira diferente, né, Julinho? Nós estamos saindo de um feriado de Nossa Senhora Aparecida, onde quem pode deu uma emendada boa. Quero falar de internet, tá, comandante? De internet de qualidade, você já acertou, sabe tudo. O Galego Jefferson, da Cuiabá Fibra. Antes de dar a palavra ao Jefferson, só sugerir ao senhor e a senhora para utilizar o 0800-760-9090. A ligação é grátis, é zap, para você, inclusive, fazer uma consulta aí do teu bairro, da tua cidade e contratar a internet Cuiabá Fibra. Galego, contigo. Fala, Pop, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Lembra aí, ó. Antes de passar o recadinho, anota esse número aqui, ó. 0800-760-9090, que ele vai ser de muita utilidade para você, tá? Lembrando que esse número, ele é o WhatsApp e a ligação também, tá bom? Entre em contato com esse número que o nosso time está te esperando para tirar todas as dúvidas. Popão, promoção na internet 650 MB por apenas R$ 99,90 continua, tá? E eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal pede. Jefferson, esse valor, ele é fixo ou ele é só no início e depois ele aumenta? O valor é fixo, pessoal. Contratou, enquanto você for nosso cliente, você vai estar pagando esse valor fixo, sem surpresinha, no final do mês, tá? Olha só, além disso, todos os equipamentos, o esforço que a Cuiabá Fibra faz para instalar a melhor internet na sua residência, você não vai ter investimento nenhum. Ou seja, todos os equipamentos, eles ficam emprestados para você, nosso amigo cliente. Serviço de instalação, equipamento, roteador, fica tudo acomodado para você. E esse plano, pessoal, vai o roteador de última geração, tá? Roteador que suporta até mil megas. Se um dia você quiser aumentar a velocidade da sua internet, esse equipamento já está preparado para atender a tua demanda. Além de todos esses benefícios, a gente tem outros benefícios como plataforma de curso EAD, Wi-Fi Premium, audiobooks, um monte de benefícios aqui para você, nosso amigo cliente, tá, pessoal? Olha só, lembrando que esse plano aqui, então, reforçando, o valor é fixo, mas nós temos outros planos também com valores menores, tá? Planos de entrada a partir de R$ 69,90, pessoal. Não faz mais sentido você ficar esperando, perdendo, travando, perdendo o teu desempenho no seu trabalho, na sua casa, por uma internet ruim, tá? Esse é um plano residencial e temos a melhor solução também para a sua empresa. Tá com dificuldade? Tá tendo problema? Gente, não dá mais. A Cuiabá Fibra veio para solucionar o teu problema. Então, assim, contata a gente. Nós temos um time de especialista para tirar todas as suas dúvidas e salvar você no quesito internet, tá? Para todas as suas necessidades, a Cuiabá Fibra tem a melhor solução. Não basta ser de internet fibra ótica. Tem que ser Cuiabá Fibra. Até mais. Valeu, Galego. Ótimo dia, tá, meu irmão? Bom trabalho a você e toda a equipe Cuiabá Fibra. Eu tenho dito para a senhora e para o senhor que utiliza o Popsap para poder ter um problema que está aborrecendo a senhora e a tua família resolvido. E se este problema não for resolvido quando o vídeo for ao ar, nós vamos voltar no problema até ele ser resolvido. Pode encher a tela. Agora nós estamos no Despraiado, um bairro aqui em Cuiabá, onde esse esgoto que está correndo a céu aberto, algumas semanas atrás já foi ao ar um vídeo gravado por moradores aí. E me lembro bem de que nessa oportunidade não foi a concessionária de água a responsável. A Secretaria de Ordem Pública enviou uma nota, e é óbvio que nós temos tudo arquivado, ponderando de que iria ao local, iria notificar o proprietário ou do condomínio, ou da residência, ou do comércio, que estava despejando esgoto de forma irregular. Pelo jeito, não foi ou não foi notificado. Porque o cenário do esgoto a céu aberto continua o mesmo e o fedor o mesmo no Despraiado. O Caio, eu vou passar a palavra a você, e eu só me prolonguei, porque algumas semanas atrás, a Secretaria de Ordem Pública, comandada pelo Coronel Salles, havia se posicionado, que iria localizar o responsável por esse esgoto a céu aberto, iria notificá-lo para que o mesmo fizesse um serviço e não mais esse cenário continuasse. Pelo visto, nada mudou, né, Caio? Exatamente isso, Pop, nada mudou aqui nesta rua Clarindo Epifânio, aqui no Despraiado, em Cuiabá. Popão, nós estivemos aqui, aqui nesse cenário, inclusive, o meu entrevistado chegou de cair, inclusive, quando foi dar entrevista para a nossa equipe de reportagem, e agora eu estou de volta, porque o pessoal passou o seguinte, não resolveram nada, o problema permanece do mesmo jeito, olha o lodo que está se criando aqui nesta calçada, o mato cresceu mais um pouco ainda, o mau cheiro continua ainda, Pop, pior, para quem mora nessa região. As informações dadas por um morador da região, era que, antes de tudo isso, passou um caminhão, acabou estacionando nesta calçada para fazer uma manutenção, e quando ele passou, acabou quebrando, Pop, todo esse esgoto. E aí quem sofre com toda essa situação é os moradores aqui da região, por conta do mau cheiro e todo esse esgoto escorrendo. Ali próximo ao posto de saúde, como quebraram a calçada e abriram ali a galeria para conseguir cair esse esgoto, esse esgoto não está indo mais para frente. Entretanto, continua aqui nesta calçada antes, Pop. Aqui ao lado está o muro desse condomínio, inclusive, onde provavelmente todo esse esgoto pode ser desse condomínio aqui ao lado. Mas nós estamos aqui de volta para bater na mesma tecla, para reforçar aqueles que são responsáveis para que resolva esse problema o mais rápido possível. Por quê? Os moradores já não aguentam mais essa situação. E, Popão, como é compromisso, como você cobra da gente para que nós possamos acompanhar os problemas de perto, para que sejam realmente resolvidos e que a provocação chegue aos responsáveis, nós estamos aqui de volta cobrando para que os responsáveis possam trazer uma resposta em forma de uma ordem de serviço e que o problema seja resolvido aqui no Desfraiado, em Cuiabá. Pop. Essa imagem que a senhora e o senhor estão vendo é uma imagem ao vivo. O comandante vai voltar com uma imagem gravada que é uma matéria. Essa imagem é uma matéria que o Caio gravou, só para a gente comprovar o que a gente está falando para a senhora, tá? Então, essa matéria foi ao ar algumas semanas e, naquela ocasião, a Secretaria de Ordem Pública, que foi a provocada, ela disse, assumiu um compromisso de que iria notificar o responsável para que o mesmo desse ali uma ordem de serviço e mudasse esse fedor. Caio, procura saber como é o nome desse condomínio aí, desse condomínio residencial aí, só para a gente tornar explícito que é ou atrás ou na frente do Condomínio X, no bairro Desfraiado. Porque hoje é sexta-feira, o nosso último programa do jornalismo policial e comunitário, mas na segunda-feira nós vamos voltar aí, nós vamos voltar na Cândido Mariano, ao lado da Prefeitura, nós vamos voltar na obra inacabada, abandonada aqui no Jardim das Américas, bairro do Prefeito, nós vamos voltar em todos os locais onde foi assumido um compromisso que ia mudar e não mudou. Certo, Varão? Certo isso, Pop? Condomínio Viverde, Pop. Condomínio Viverde é o nome do condomínio aqui. Acabei de conferir aqui o nome. E esse é o condomínio. Esse muro aí que o Filipe está mostrando é o muro do Condomínio Viverde aqui no Desfraiado, Pop. Então, mais do que dado a referência, o nome do condomínio. O Condomínio Viverde está fazendo jus ao nome. Viverde de lodo que tem ali na frente. Eu estou provocando, sim, para ver se muda o cenário, porque deve incomodar também os moradores do próprio condomínio e a vizinhança. Caio, volto contigo em algum ponto de Cuiabá ou Vazia Grande. Parabéns aí, utilizando e muito jornalismo comunitário. Parabéns, Caio. Deixa eu aproveitar aqui e dar as boas-vindas ao meu patrocinador. Atenção, é hora de aproveitar milhares de ofertas em 12 vezes no carnê. É outubro? É 10, Gazinho. Aquele produtão que você quer, com precinho nota 10, em até 12 vezes no carnê. Confira algumas ofertas que só tem na Outubro é 10, Gazinho. Play aí. Outubro é 10, Gazinho. Aquele produtão que você quer, com precinho nota 10, em até 12 vezes no carnê. Ventilador Britânia, 12 de 15,80. Smart TV TCL, 50 polegadas, 12 de 209,90. Galaxy A14, 128 gigas, 12 de 104,90. Celular Infinix Hot, 128 gigas, 12 de 99,90. E ainda toda linha de móveis, colchões e estopados em 15 vezes, sem entrada no carnê. Na Gazinho, outubro é 10. Só oferta as notas 10 para você aproveitar. Vem! E continua o outubro 10, na Gazinho. É isso mesmo. Você viu quanta coisa boa que já passou? Não perca nenhuma oportunidade. Corra para a loja mais perto de você, que tem muito mais. Olha só. Quem vai falar dessa oferta especial é o Robson Goulart. Robigo, fala para nós dessa oferta maravilhosa que você só encontra na Gazinho. É isso aí, Marque. Continua o outubro 10 aqui na Gazinho. O melhor do Brasil é só aqui na Gazinho. Duas coisas que eu preciso falar para você. Nós somos a única empresa do varejo que ajuda o Hospital do Câncer. Mais uma vez. A única empresa do varejo que ajuda o Hospital do Câncer. Vamos lá. Geladeira Electrolux, 590 litros. Inverter e Inverse. 12 parcerinhas de R$ 689,90. Vou repetir. 12 parcerinhas de R$ 689,90 no Crediaro. Sem juro. Só aqui na Gazinho, o melhor do Brasil. É isso aí, Robigo. As ofertas na Gazinho continuam. Olha só que oferta maravilhosa dessa bicicleta. Lotus, aro 29, kit Shimano de trocador de marcha. Freio a disco com uma super oferta. De R$ 3,299 por apenas R$ 1,899. E você ainda parcela em até 12 vezes, sem juros, no carnê ou no cartão. E as ofertas não param por aí. É com você, Robson Rosa. É isso aí, Jefferson. E continua na Gazinho a promoção outubro 10. E nós temos aqui em especial Cafeteira Três Corações Love, onde você prepara seu café expresso, seu cappuccino, chás naturais e bebidas cremosas por apenas R$ 35,83. É com você, Mike. Meu Deus do céu, quanta coisa boa que você só encontra na Gazinho. É isso mesmo, corra para a loja mais perto de você. São 105 lojas dentro do estado do Manto Grosso. Dentro de Cuiabá e Vajar Grande são 7. Mas eu tenho uma novidade para você. Olha, no CPA. Vamos abrir a gigante do varejo lá. Logo, logo, teremos uma loja pertinho de você aí no CPA. Aguarde que teremos mais notícias. E como eu sempre digo, se é no cartão ou no carnê, é a Gazinho sempre fazendo o melhor para você. Notícia boa para a amiga do CPA. É outubro, é 10, Gazinho. Corre aproveitar milhares de ofertas em 12 vezes no carnê. E tem mais toda a linha de móveis, colchões, estofados em 15 vezes, sem entrada no carnê. Juli, hoje na abertura do programa, e o comandante vai voltar, nós fizemos aqui provocação e continuaremos a fazer praticamente durante a próxima semana. E é uma pena de verdade que hoje é um ponto facultativo em várias repartições públicas. Vamos colocar assim, como diz o Cuiabano. E eu estou justificando porque em dias normais, pelo menos as respostas das provocações costumam ser mais rápidas. E agora há pouco, eu fiz aqui uma fala e tinha comigo o colega Laerte, também comunicador, dizendo que esse é o grande problema da gestão, não só do Calil, como daqueles que antecederam. Já existia esse problema e ele vem se arrastando, mesmo nesses anos de mandato do prefeito Calil Baracate. Eu externo sim respeito pelo Calil Baracate, pelo prefeito que é jovem, competente, o pai já era competente, já tinha serviço prestado, não vou criticar só por criticar. Mas eu tenho pontuado com o prefeito Calil Baracate, de que o tirador de voto dele é isso que está aparecendo aí. Aí o nosso editor, o Iago, ele ainda editou como o nome sugere, porque tem muitos outros bairros de Várzea Grande que vão passar o final de semana, tomara que não, mas sem o abastecimento d'água. Veja se eu consigo reproduzir com o áudio, porque aí cada munícipe fala a quantidade de dias e semanas sem o abastecimento d'água. Por favor, senhores. Aí, Pop, ó, nós somos moradores aqui do bairro Jardim Alá, Várzea Grande, da Rua Pochorel. Tem três semanas, Pop, sem água. Aí, ó, sem água, não tem água pra nada. E, ó, nada, nada, seco, seco. As duas caixas vazias, tem água pra lá, vai pra quatro dias sem água. Tá sem água, mais de uma semana sem água, não tem água aqui na Rua Vila Operária. Tá bem, meu amigo? Ajuda aí, o I. Bom dia, Pop, tudo bom? Olha aqui, Pop, mais uma vez, ó, mais uma vez as caixas todas secas, ó. Olha aqui a cor da água, ó, tô mandando pra você a cor da água que o Dai manda pra nós. Além de mandar, e mandar pra você que mais um final de semana nós estamos sem água. Oito dias, Pop, sem água. Nós estamos no seco, Pop. Hoje tá fazendo nove dias que veio água aqui no Jardim Glória 2. E até agora nada da água. Pop, Toriane, moradora do bairro Costa Verde. Só pra relatar que já estamos há uma semana sem água. Bom dia, Pop. Eu sou moradora daqui do bairro Novo Mundo, em Guadalhães, aqui ao lado da BR-070. Nós estamos aqui sofrendo por falta de água. Por favor, nos ajude, por favor, pelo amor de Deus. Olha aí, Pop, olha a situação. Tem tudo nesse cano, ó, menos água. Essa é a situação da gente. Fica aqui até oito dias sem vir água. Pop, eu estou sem uma gota d'água, sem uma gota mesmo, não tá dando água. As crianças não podem ir pra escola porque não tem água. Aí, ó, Pop, quando vem, ainda vem essa sujeira dentro do cano, não tem nada de água. Mais de 15 dias sem água. Então você percebeu, o senhor, a senhora perceberam, né? Cada munícipe vazia grande, se ele dá o bairro e a quantidade de dias e semanas que tem, está sem o abastecimento d'água. Esse é o nosso pedido, prefeito Calil. Essa é a nossa sugestão pra vossa gestão. E nem falo, nem uso a fala direcionada ao DAE, porque tem feito com a gente pensar, talvez, de forma errada, de que não adianta. O munícipe reclama no DAE, não muda nada. As concessões públicas, que são canais de TVs, reclamam e também tem a impressão que pouco adianta. Talvez o senhor, enquanto big boy, chefe do município, possa fazer uma ligação ou demitir gente incompetente que deve estar no DAE. Eu pedi pra encerrar o programa de hoje, porque vem aí um final de semana maravilhoso, com essa sugestão. Sexta-feira é um dia especial pros clientes da rede de supermercado Bom Jesus. É o início das super ofertas de final de semana. Promoções irresistíveis, uma variedade de produtos, desde alimentos frescos até itens de cuidados pessoais e produtos de limpeza. Não perca a oportunidade de economizar e abastecer sua dispensa com qualidade e economia. Paulinho, mostra aí, vai. Deixa comigo, Popão! É isso mesmo, Pop! Estou aqui no supermercado Bom Jesus, nessa sexta-feira, com cara de segunda-feira, né, Pop? Pop, hoje estou aqui no supermercado Bom Jesus, nessa sexta-feira. Deixa eu convidar você. Sim, você, por gentileza, por gentileza. Olha só, os nossos clientes estão chegando, estão aproveitando, porque sexta-feira é dia de passar no supermercado Bom Jesus, fazer as compras para o final de semana. Então, você que está assistindo o programa do Pop, aproveita, passa no supermercado Bom Jesus, vem aproveitar as suas ofertas, ó. E lembrando que fazemos a entrega para você. Pode chamar no delivery aí, no 65-999-49-9279, que a equipe do supermercado Bom Jesus está pronto para entregar aí no conforto da sua casa. Bom, hoje é sexta-feira e as ofertas em todos os nossos setores. Quer ver algumas ofertas que o Bom Jesus preparou para você? Vem comigo. Óleo de soja lisa, 900 ml, 4,89. Leite integral, Santa Clara, de 1 litro, 4,79. Sabonho e pó homo, lavagem perfeita, caixa com 1,6 kg, 20,99. Lógico que tem muitas outras ofertas aqui no supermercado Bom Jesus. Então, você que está assistindo aí, aproveita. Passa no supermercado Bom Jesus para você fazer as suas compras para o final de semana. Está esperando o quê? Você gosta de comprar barato? Gosta de economizar? Então, vem para o supermercado Bom Jesus. Porque supermercado Bom Jesus, você já sabe, é todo dia com você. É com vocês aí no Estúdio Papão! Ei, Paulinho, bom trabalho aí na Band FM, tá bom? Olha, o nosso jornalismo policial e comunitário fica por aqui. Amanhã, sábado, aí não tem programa do pop. Amanhã tem, ó, pop, pop, pop show! Aí é trechos, né, do programa de sábado. Ué, pop já está pronto de amanhã? Não, é que no sábado a gente grava trechos do programa e trechos do programa ao vivo. Ô, bebê, tem um quadro muito bacana que é o Tá Querida. O Vini tem ali boas informações e o quadro de amanhã está bem legal. O outro quadro que também está muito legal de amanhã é o do Iago, por dentro das redes. Vai estar dando dicas para incrementar as suas redes sociais. Amanhã também tem matéria do Carioca em algum bom lugar aqui de Cuiabá. E assim fica o meu convite para amanhã, a partir das 10h30, até o meio-dia, tem pop show. Minha amiga, meu amigo, fica com Deus um ótimo final de semana. Vem aí o JMT, muito bem apresentado pelo Anderson Naval. Vovosito, bom descanso para todos. Até segunda. Tchau, gente! Programa do Pop. Oferecimento. Supermercados Bom Jesus, todo dia com você. Solução Financeira. Reduza seu financiamento em até 70%. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Pax Nacional Prevê. Viver tranquilo. Auto Renove. Renovando a sua energia. Castrilão Autopeças. Acesse o site castrilão.com.br e encontre uma loja mais próxima de você. Gazin, sempre fazendo o melhor pra você. Neste sábado, 8 da noite, na Arena Pantanal, o Dourado conta com a sua torcida dentro da nossa casa. Cuiabá e Cruzeiro. Ingressos a partir de 10 reais. Venha pra Arena, o Dourado conta com você. Assista agora. Shopping Cidade. Aqui, na TV Cidade Verde. Aqui, na TV Cidade Verde.